Eu vou falar certinho, mas é da Escola de Aviação, lá do Carlos Pratos, não é isso? Se vocês quiserem ver uma pessoa para também falar por vocês na audiência, aí vocês veem uma pessoa representando vocês e passam ali para a recepção, está bem? Para que vocês também possam participar aqui do debate conosco. Mas eu vou abrir e vou suspender para os demais convidados chegarem. Aí vocês olhem uma pessoa para também representar vocês e trazer o ponto de vista de vocês, está bem? A número regimental declara aberta a oitava reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência suspende os trabalhos. Agora, a reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Bom, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a destinação a ser dada à área do aeroporto Carlos Pratos. Então, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Então, vou convidar aqui as pessoas para tomarem assento, a mesa, e a gente dá início aos nossos trabalhos. Esse requerimento foi um requerimento aprovado nessa audiência pública por mim, e também pela deputada Beatriz Serqueira, que está em uma reunião e daqui a pouco chega, mas também tem contado muito com o apoio do Leleco, deputado Leleco, que está também construindo as ações em defesa da utilização pública, coletiva e municipal da área do aeroporto Carlos Pratos. Então, vou aqui convidar a Natália Raquel Ribeiro Araújo, assessora especial da Coordenadoria de Transferência do Aeroporto da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, representando o Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. chamar também o Antônio Pagdoa Aguiar, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Vem para cá, Antônio. chamar o Silvio Romero Fonseca Mota, presidente do Departamento de Minas Gerais do Instituto dos Arquitetos do Brasil. chamar a Raquel de Castro Almeida, professora da PUC. chamar também o Jusimar Pinto de Oliveira, paroco da igreja Nossa Senhora Paroco. gente, eu não sou cristã, mas é isso, vou me esforçar para aprender mais. vou chamar então da igreja Nossa Senhora Rainha da Paz. Thaís Corrêa de Novaes, integrante do Coletivo Cultural Noroeste BH. Salve, Thaís. chamar o Leonardo de Jesus da Silva, integrante do Movimento Cultural do Samba. a Nathalie de Souza Araújo, moradora do bairro Caissara, estudante de arquitetura da UFMG. o Steven Lopes Velasquez, presidente da Associação Voa Prats. Pega a bolsa da vela. 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 A gente ainda tem alguns convidados para chegar. A nossa mesa aqui está já bastante cheia. Então, a gente vai pedindo também que, após as falas, quem puder ir rotacionando com outros e os demais convidados que forem chegando ocuparem aqui a primeira fileira dessa reunião. Queria também destacar aqui a presença do ex-vereador de Belo Horizonte, Gilson Reis, que foi um grande companheiro na Câmara Municipal. Salve, Gilson! Salve sua luta. Tão importante também nesse processo. Bom, gente, vou abrir a nossa reunião com algumas palavras iniciais. Passo também ao deputado Leleco e depois, em sequência, para os convidados. Mas vocês sabem que a luta em defesa do fechamento do aeroporto Carlos Prats, que é levada a cabo pela sociedade de Belo Horizonte, mas em especial pelos moradores daquela região, é antiga. é uma luta já de décadas, pelo menos desde a década de 1980, começa a se articular um movimento social de moradores insatisfeitos com os ruídos, os acidentes, acidentes que provocaram mortes naquela região, advindos de uma atividade econômica importante, sem dúvidas, a atividade aeroportuária, mas que estava chocando com o crescimento da própria cidade e a consolidação de um bairro residencial. Essa luta, então, que vem desde a década de 1980, contou com a participação de vários parlamentares, movimentos sociais, associações de bairro, e ela teve uma conclusão no último dia 1º de abril, onde, de fato, a Infraero fechou o aeroporto Carlos Prats e deu um prazo para que as aeronaves fossem retiradas, os equipamentos presentes ali fossem retirados. Como sabemos, também teve, em grande parte, a discussão casada sobre o fechamento e a utilização da área, tendo circulado desde propostas de privatização da área até as propostas que foram defendidas pela comunidade de municipalização da área para a construção de um equipamento de uso misto, que comportasse diversas demandas, mas que escutasse fundamentalmente os moradores daquela região, do Carlos Prats. Então, tenho muito carinho de ter participado, enquanto vereadora e agora enquanto deputada, desse momento histórico, momento de fechamento do aeroporto Carlos Prats, em que agora descurtimos a parte mais gostosa do debate, que é que fins vamos ver naquele lugar? Vamos ver um parque? Vamos ter equipamentos de cultura, como anfiteatros, espaços para shows? Vamos ver lá moradia popular? O que podemos construir naquela área tão grande, tão central, dentro de Belo Horizonte, que contemple os moradores? Essa é a parte que mais contempla os moradores do Carlos Prats. Claro que também é preciso fazer o debate sobre a necessidade do suporte às pessoas que trabalhavam no aeroporto Carlos Prats. A gente não ignora essa dimensão do olhar também para as atividades econômicas que aconteciam lá, mas há o entendimento de que, no Carlos Prats, as atividades não podem continuar mais. Inclusive, essa decisão do governo foi respaldada na última semana pela Justiça, porque os aeroportuários entraram com uma ação na Justiça, tentando reverter o fechamento do aeroporto Carlos Prats, e não tiveram sucesso em primeira instância. A decisão liminar confirma que, de fato, o Poder Executivo, nesse caso o governo federal, tem a competência de fechar o aeroporto Carlos Prats e também participar da construção da destinação da área. Então, a audiência hoje é para a gente escutar, escutar a comunidade, escutar os coletivos, escutar os movimentos, escutar todo mundo que queira participar do debate sobre os próximos passos do fechamento do aeroporto Carlos Prats, que já se iniciou. Espero que esse debate seja muito proveitoso e que a gente consiga sair dessa audiência com vários encaminhamentos, pedidos de providência, para que, de fato, a área seja destinada o mais breve possível para o uso coletivo, comum, público e municipal, como tem sido anunciado. Então, é isso, uma boa audiência para todos nós. Passo, então, a palavra para o deputado Leleco. Nossa saudação de boa tarde a todos e todas. Que bom. Carlão, aqui eu estou vendo que, além dos interesses que são legítimos todos, desde os moradores àqueles que não têm onde morar, desde o debate do plano diretor, que só de ter agora esta questão do aeroporto Carlos Prats para debater, deveria rever esse prazo, porque trata-se de algo muito importante e central para a cidade de Belo Horizonte e para a região metropolitana. Quero, com isso, dizer que os debates que têm ocorrido aqui, no que tange à destinação da área para os interesses que são legítimos, e na arena da cidade, aqui os profissionais da arquitetura, do urbanismo, aqui os movimentos sociais e populares sabem do quanto é importante a gente ter, neste ambiente democrático, a participação institucional que, neste momento, é ausente da agência metropolitana e que tem sido desrespeitada reiteradamente tanto no Vale do Aço quanto aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Sequer os nomes são enviados à Assembleia Legislativa como preconiza a lei, além da gente ter um impacto econômico, social e, claro, da mobilidade urbana, da moradia, do saneamento e do direito à cidade. Tudo incutido nisto que, ora, nos oportuniza o debate sobre o antigo aeroporto Carlos Prats. Eu quero dizer do cuidado que teve o prefeito no Fuad quando nós estivemos na prefeitura, pôde ouvir diversas lideranças, estivemos ali com os vereadores Isa Lourença, nós tivemos o vereador Bruno Pedralva, as representações de outros vereadores, no entanto, ele foi cuidadoso ao dizer que aguardava uma resposta do governo federal e que se deu, enfim, com esta proposta de dar um tempo para aqueles e aquelas que têm exploração econômica. Quero resguardar que muitos têm exploração econômica e que não acompanham o impacto social de uma área central como essa no debate do direito à cidade. E, no debate do direito à cidade, a moradia é central, a mobilidade é central, o saneamento é central. Então, nada desses elementos, nenhum desses elementos pode ficar de fora num debate dessa envergadura que trata desta direção. E nós, aqui, colocando um pouco da nossa militância, entendemos que lugar de rico e lugar de pobre devem convergir na cidade para que nós tenhamos a diminuição das desigualdades e a oportunização daqueles que não têm direito à cidade, que hoje ficam com o que sobra, com o que resta, o que nós chamamos de não-cidade. Então, nós não temos que ter nenhum, nenhum zelo por aqueles que apenas convergem para os interesses que excluem. é importante que a Assembleia Legislativa, quero parabenizar a deputada Bela, a deputada Beatriz, eu também fiz um requerimento e deixei em aberto para assinatura dessas nossas companheiras numa outra comissão, para que nós pudéssemos, além dessa audiência, prever esses elementos importantes. Eu quero, então, frisar três coisas importantes. Uma, só este debate de reabertura de um processo, vamos dizer assim, de um plano, e que depois vai se transformar num grande projeto, com participação popular, com todos os elementos que são legítimos, colocados na mesa. Só por esse motivo, o plano diretor de Belo Horizonte deveria ser freado na Câmara para respeitar este que é o mais importante debate até o momento. Porque nós não vimos, no interesse do plano diretor, serem apresentadas as áreas vocacionadas para moradia até então, a não ser a utilização do próprio plano para o benefício daqueles que são os especuladores do ramo imobiliário em Belo Horizonte. O segundo motivo é que nós possamos, na arena democrática da elaboração de um projeto, dos planos, levar em consideração todos esses elementos que nos fazem sentar como pessoas que percebem que o governo federal vai oportunizar recursos de monta para serem aplicados naquele local. E é a vez dos pobres também terem direito à cidade e passa por esse debate. Em terceiro, nós queríamos, então, apontar um caminho de que tivéssemos retomado um planejamento coletivo que levasse a agência metropolitana para a arena do debate, além dos conselhos municipais afins da prefeitura de Belo Horizonte e que envolva o Estado. Vão percebendo que o Estado só arruma intriga, eu estou dizendo, do governo do Estado. Ele aprontou de apontar para as cidades circunvizinhas que elas deveriam entrar na arena da disputa, deputada Bela. Eu vi esse debate em Ouro Preto, em Conselheiro Lafayette, aqui para não dizer que o interesse único do governo de Estado até esse momento é de causar intriga e colocar no bolso de alguém, assim como o Salim Matar, que leve essas atividades econômicas que hoje fazem parte do aeroporto para poder lucrar. E depois, é claro, tirar do Estado toda a possibilidade de reinvestir esses recursos como nós aqui vamos tratar. Então, obrigado pela oportunidade. Nós fizemos questão de participar de tudo com as companheiras, porque, se existe ambiente democrático dentro dessa Assembleia, passa pelas deputadas que assinam esse requerimento e que eu fico muito feliz de subscrevê-lo, porque tenho aqui também a proposta de acompanhar esta pauta e debate. Contem conosco. Obrigado. Obrigada, deputado Leleco. Queria também registrar aqui a presença do deputado Elencar. Você quer fazer o uso da palavra? Com a palavra. Eu tenho que participar de uma reunião. Boa tarde para todos e todas. Um prazo para você, Bela. E eu tenho agora uma reunião do presidente de comissões. Nós tivemos um azar de fazer no mesmo horário. A mesa marcou e a B teve que ficar lá. Minha posição é só uma e todo mundo acho que já conhece, nós divulgamos já na imprensa. Sou contra o fechamento de um aeroporto. Vamos deixar bem claro. Sou contra o fechamento, porque eu acho que fechar aeroporto é voltar ao passado. Sou contra o fechamento do aeroporto porque nós temos que ver o que nós vamos fazer lá. Sou contra o fechamento do aeroporto porque nós não podemos ter... Naquela região, deixava isso bem claro para a Bela e defendo... Acho que todos que defendem o fechamento do aeroporto têm a sua reação. Mas sou contra porque o que foi planejado para fazer ali nós vamos acabar. Olha que eu sou proprietário de alguns imóveis depois do anel rodoviário. Eu tenho... Minha mãe ainda mora no Conjunto Santos Dumont. Sei que ali nós não temos condição de ter tráfico, nós não temos condição de ter um sistema viário para aceitar ali 2.200 famílias que foram colocadas pelo prefeito de Belo Horizonte. Nós não vamos conseguir ter sistema viário. Nós vamos entupir a Rua Padiostaco, a Pará de Minas, a Patrinha São Vicente, já é um caos total e todo mundo sabe que o BH Trans não consegue resolver aquele problema porque nós temos um anel rodoviário que passa em cima que é federal. Nós temos um anel rodoviário que já passou muito tempo e isso eu brigo muito porque ali já virou uma avenida do contorno, todo mundo sabe disso, de um anel rodoviário. Muito a gente já está precisando fazer desde o governo, quando a gente pensou a primeira vez no anel metropolitano, que foi lá atrás no governo do Alberto Pinto Coelho, que estava na presidência, foi feito todo um planejamento e aí começou com aquilo. Um governo não faz o que o outro fala e quem sai prejudicado com isso foi a nós de Belo Horizonte, nós que somos de Belo Horizonte. Nós não temos ali a avenida Pedro II para comportar transporte público e transporte coletivo. Esse é o meu primeiro objetivo. Entendo que nós estamos na modernidade das coisas, daqui a pouquinho estão chegando os drones, está chegando, nós vamos precisar de uma área assim para fazer, para ter... Hoje nós temos um aeroporto de Confins que, preocupado com isso, já há quase cinco anos, nós temos um projeto que me autorei nessa casa, que proíbe a construção de residências no entorno, num raio de três quilômetros do aeroporto de Confins. Aí você vira para mim, por que não foi? Por causa da especulação imobiliária, por causa daqueles proprietários que estão ali, que estão doidos para fazer casas, residências ali ao entorno do aeroporto de Confins. Mas eu tenho certeza que nessa legislatura nós vamos aprovar a proibição, porque Confins, daqui a 20 anos eu não vou estar aqui, muita gente também não, nós não vamos ter, vai virar um Carlos Pratos, vai virar uma pampulha. Se a gente não cuidar agora, os nossos filhos, os nossos netos não estarão descendo em Confins mais, porque ali vai se arranhar sal, vai arranhar céu e tudo mais. Vai virar um aeroporto de Frankfurt, quem foi para lá e teve o convite de mostrar que o aeroporto hoje só funciona de oito horas da manhã às seis horas da tarde, e é um dos maiores aeroportos rápidos da Europa. Então, nós não podemos deixar acontecer ali. Eu tenho algumas, acho que é todas que estão aqui, que vão colocar a sua fala para a gente pensar. Essa casa, eu tenho 34 anos de vida pública, comecei como vereador aqui em Belo Horizonte, dois mandados de vereador, doito agora, aqui nessa casa. E veja o seguinte, aqui nós podemos conversar de tudo, nós temos que falar de tudo, e nós vamos ter oportunidade de conversar com seriedade sobre o aeroporto do Carlos Prats, que sempre foi colocado, vamos fazer, vai fazer, mas vamos fazer com planejamento, o que vai ser feito, da maneira que está hoje. Pode continuar, não pode continuar, mas eu tenho que lembrar, fechar aeroporto é fechar o progresso e o futuro da que a gente está vendo. Nós temos como resolver a situação do Carlos Prats, tendo uma ordenação correta, nós temos que ter o que será feito, o que vai ser feito, não precisa ficar largado, vamos deixar, isso é um problema, vamos deixar para lá, não. Nós vamos ter oportunidade de conversar, de mostrar nessa casa. e sabe todo mundo que nós não dependemos só de prefeitura, não dependemos só do governo do estado, principalmente o objetivo, o Rogério está aí, que pode levar no governo federal, sabendo que o Rogério sempre foi contra, desde quando vereador em Belo Horizonte, porque nós começamos juntos em 1988, depois o Rogério saiu um pouquinho da política, depois ele voltou, mas esse tempo todo ele começou com um movimento que era contrário, mas contrário por quê? Contrário, a gente tinha que ter pensado, a vinha, há 34 anos atrás, a gente tivesse pensado naquela hora que a gente tinha que fazer um sistema aviário perfeito ali na Pedro II, na abertura da Tancredo, na Avenida Padre Eustáquio, não foi pensado, sistema aviário pode fazer o que for, o prefeito outro dia falou comigo, não, mas eu já tenho a solução para o sistema aviário. Não tem o que fazer no sistema aviário da nossa região, nossos bairros. Vamos lembrar, são mais 2.500 famílias, quatro que estarão pegando o ônibus, o ônibus que passa no conjunto, Santos Dumont já vem cheio, porque lá no final da linha vai ser. O ônibus, o pessoal que sai de todos os bairros, Dona Clara que passa ali na frente, vai vir pegar o ônibus, nós estamos no meio do caminho com 2.500 moradias novas. no meio do caminho, quando você vai para o Padre Eustáquio, quando você sai do Padre Eustáquio, vai para o Carlos Prats, quando você vai, vamos falar lá para frente, Dona Clara e todos os outros bairros que ele tem. É isso que eu quero deixar, minha posição é uma só, sou contrário ao fechamento do aeroporto, mas estou aberto a qualquer discussão para a gente ver o seguinte, o que vai ser feito com a geração de emprego e o que vai ser feito naquele local. Fechar por fechar, gente, eu não tenho bola de cristal não, mas podem ter certeza. Com 20 dias, com aquilo ali fechado, não tendo ninguém trabalhando ali, nós vamos ter uma invasão histórica e depois colocar o pé, colocou a primeira barraca, aí vai ter muita gente que vai pegar um filme e falar assim, você não pode me tirar daqui, você não pode me tirar daqui. Agora, será que é isso que nós moradores, nós que temos ali, não tenho bola de cristal e não tenho dúvida que isso acontece. Obrigado. Obrigada, deputado. Queria registrar aqui a presença e também daqui a pouco passar a fala para o deputado federal Rogério Corrêa, que talvez entre nós é um dos que tem mais tempo nessa luta também, não é, Rogério? Que bom ter você aqui na nossa audiência pública. O deputado Binda Ambulância. Cadê? Meu colega também na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E entre as nossas convidadas também chegou aqui a Edneia Aparecida de Souza, que é coordenadora do MNLM, que está ali embaixo. Edneia, nós estamos um pouco sem cadeira aqui, mas pode sentar aqui atrás, ou então você senta aí e depois sobe. A gente está combinando aqui uma rotação para conseguir ter todas as falas. Passo então a palavra agora... Pergunte se o Bim quer fazer uso da palavra, Bim. Então eu vou passar agora a palavra para o deputado federal Rogério Corrêa. Até mesmo uma questão de equilíbrio, deixe um pouco... Situação, oposição, situação, oposição, prós e contras. Bem, deputada Bela, então, agradecer o convite, ser como autora do requerimento, deputada Beatriz Sirqueira, cumprimentar também o Bim da Ambulância, Alencar da Silveira Júnior, que fomos colegas, como ele lembrou, vereadores e depois também como deputado estadual. Tivemos vários mandatos em conjunto aqui, agora estou lá em Brasília, na Câmara Federal. Cumprimentar o Leleco também, nosso deputado, e cumprimentar também todos e todas os convidados, representando a prefeitura e da comunidade que está aqui envolvida. Bem, pessoal, eu queria trazer algumas notícias para vocês. Primeiro que foi uma vitória importante a desativação e a transferência do aeroporto daquela região. Não é uma luta nova, o Alencar lembra bem. Eu me lembro, pelo menos, desde a década de 1980, portanto, não é algo novo, que a população se mobiliza para fazer essa transferência, porque o aeroporto deixou de ser uma peça ali na região, tão importante para o conjunto da população, que tem outros sonhos. Parques, nós temos na região noroeste, eu sou nascido ali no Carlos Pratos, a região com menos área verde por habitante de Belo Horizonte. Nós tivemos ali, durante todo este período, a população convivendo também com muito barulho e, por vezes, com acidentes e incidentes, inclusive com mortes. E, várias vezes, esta luta foi postergada. Nós não conseguíamos e não conseguíamos, durante muito tempo, fazer a transferência. Embora sempre houve, por parte da população, uma luta para transferir, o que significa que os aviões que são particulares, os hangares particulares, mesmo escola de aviação, poderiam ser manejados para outra área, onde tivesse mais segurança e onde a população também pudesse sonhar com uma área tão mobre estar sendo ocupada por outras atividades. A prefeitura agora vai coordenar qual essa atividade será, se nós vamos ter ali moradias populares, parques, com certeza, eu acho que isso é um consenso na população, pelo que eu conheço de lá, uma área verde que possibilite diversão, que possibilite cultura. Eu acho que ali necessita um centro cultural, na minha opinião, mas isso eu acho que a prefeitura deve escutar a população sobre o que fazer lá. Ali precisa, por exemplo, de uma UPA. A região noroeste, Belo Horizonte, a prefeitura tem uma dívida de uma unidade de saúde na localização. Como é uma área muito grande, uma UPA é fundamental para fazer o atendimento de toda a região noroeste. Falta uma UPA ali, já foi aprovada em orçamento participativo e não tinha área para ser feita. Olha a importância de uma unidade de saúde naquela região. É claro que teremos que ter escolas também, principalmente se for haver mais moradia popular. Elas podem existir, evidentemente, com o trânsito sendo resolvido e com essas questões também de atendimento, de saúde, de educação e, principalmente, de área verde, cultural, que é, eu acho, o centro daquilo que a população se mobiliza. Mas o fato é que essa transferência, deputada Bela, já estava sendo solicitada há muito tempo, há décadas, e sempre havia uma postergação. No governo passado, aliás, o governo que eu era oposição de Jair Bolsonaro, ele, então, decretou, por uma contingência da própria Infraero, da ANAC, ainda não existia o Ministério de Portos e Aeroportos, que o aeroporto, ele dava ao Estado um prejuízo muito grande. É claro que isso, para a gente que é de esquerda, não é um argumento único. Mas o problema é que aquele aeroporto, ele dava um prejuízo para beneficiar os que são proprietários de hangar e escola de aviação. Não há ali voo público. Portanto, não há ali uma relação pública naquele aeroporto. Então, são recursos que vão para iniciativas privadas dentro daquela região. O governo Bolsonaro pretendia fazer ali, junto com o governo Zema, uma privatização daquela área. E era, deputado Alencar, um leilão para leilão imobiliário. Essa era a proposta do governador Zema. Queria fazer um leilão imobiliário para moradia de alto luxo. Então, quem comprasse, construiria ali prédios de alto luxo na região. Eu não vi muito deputado gritar contra não ser os deputados de esquerda. Nós falamos, isso não dá. Você vai privatizar uma área pública tão importante e deixar de atender a população, aquilo não pode ser uma área privatizada. E nós conseguimos, então, adiar a privatização da área do aeroporto que desejava o governo Zema com o governo Bolsonaro. Mas sempre deixamos muito claro que aquela área precisava vir para a prefeitura, precisava se transformar em bem público, e que a população deve decidir o destino daquela área, que eu acho que é o que exatamente nós conseguimos agora. Nesse sentido, se manteve, então, a última data da desativação, já era para ela ter sido feita, em meados do ano passado ou retrasado, se não me engano, ela foi adiada uma nova vez, adiada uma terceira vez para dezembro e adiada agora. Havia, então, e houve um movimento que se falava em novamente adiar a desativação, já adiada por três vezes. E nós, o tempo inteiro, oferecemos, inclusive, aos que possuem hangar particular e a escola de aviação, alternativas a serem discutidas para transferência. Eu estive com o ministro de Pós-Aeropós, Márcio França, e ele reiterou, disse agora isso para o Alencar, que está disposto a ajudar a ver quais alternativas existem tanto para a escola de aviação quanto para os hangares. Então, eu vou estar com o ministro amanhã, tenho uma audiência, o prefeito vai estar presente, eu convido também os deputados que queiram ir, a população, se quiser, para que a gente, nessa audiência, com o ministro Márcio França amanhã, nós vamos discutir com ele, inclusive, como anda a destinação da área, a decisão já está tomada da desativação, mas podemos levar, inclusive, essa hipótese de como ajudar também nos hangares particulares, a transferência e a própria escola de aviação. Então, esse eu acho que é algo que a gente pode buscar ajudar, já que a decisão está tomada em relação a isso. E vamos estar também amanhã com a ministra Esther Dweck, ela é a ministra da gestão, onde fica o patrimônio da União. Eles já estão finalizando, como a prefeitura solicitou, já estão finalizando os documentos para a entrega da área para a prefeitura de forma definitiva. Então, é isso que nós vamos tratar amanhã com a ministra Esther Dweck. A prefeitura, o prefeito hoje é responsável pela área, o que significa que a Guarda Civil está atenta também àquela região, está trabalhando lá, eu estive presente no local, e a Guarda Civil está dando todas as condições para que naquele terreno, então, aquilo que for decidido pela população seja de fato feito. Então, eu acho, e queria parabenizar a Bela, a Bia, o Leleco, o Alencar, o Rubim, que o nosso debate e a população que está aqui é agora sobre o que queremos lá. Então, vamos passar uma borracha no que aconteceu agora, sem esquecer os aviões que caíram. Aliás, eu queria dar um detalhe. A última vez que foi adiada a transferência do aeroporto, morreu mais um piloto e o avião caiu em cima de uma casa, por pouco não dava mais uma morte de moradores. O piloto chegou a falecer, que era um médico. Foi agora, recentemente, quando eles fizeram o último adiamento. Então, eu acho que seria responsabilidade nossa adiar novamente, porque pode sim ocorrer outro acidente naquele local com vida. pode um avião desse, uma hora, ter uma queda que seja ainda mais trágica. Caiu uma vez uma rua e mataram quatro pessoas no bairro Caissara. Aliás, lá caiu duas vezes. Dizem que um raio não cai duas vezes no local, mas naquela rua caíram dois aviões particulares. Ora, já imagina se isso acontece em uma escola ou algo do tipo. Então, eu acho que realmente foi uma medida correta, que já vinha sendo amadurecida. Então, nós temos agora duas questões a ver. A transferência do aeroporto para onde, de forma mais definitiva, o que o Ministério, a ANAC e a Infraero podem ajudar. E a outra, que eu acho que é o que a população veio aqui discutir, é o que vamos fazer. Vamos sonhar agora em construir algo que seja para a população algo que possa fazer com que a vida melhore para as pessoas nesse local, em especial uma grande área verde, que nós vamos cobrar da Prefeitura que isso seja, de fato, construído. Então, parabéns às deputadas. Estamos juntos. Fica o convite amanhã para estarmos com os dois ministros e finalizarmos o processo que já está definido. Estive com o ministro Padilha, ele disse que a ANAC e o Ministério já bateram o martelo, o presidente Lula também já bateu o martelo, e nós vamos agora passar e fazer transferência para a Prefeitura que fica responsabilizada pela construção da área e também deixar para a Prefeitura os préstimos nossos para que o próprio governo federal tenha também condições de colocar recursos, viabilizar empréstimo para que a área seja construída da forma que a população desejar. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua luta e a sua presença, deputado, porque... Não só sabemos que você acompanha essa luta desde a década de 1980, como também sabemos que o seu papel e a sua mediação hoje junto ao governo Lula, como também líder de governo, tem sido fundamental para que a gente construa o melhor desfecho possível para a cidade de Belo Horizonte. Queria agora passar a palavra aqui para o deputado Bim da Ambulância. Vamos rompendo, não é? Eu queria falar para o Rogério o seguinte. Deputado, nesse período todo, desde 1980, não teve nenhum projeto de estudo do que seria implantado na área? Nenhum. O senhor citou a UPA. Citou, mas não tem nenhum documento, nenhum projeto, nenhum desenho, nada de UPA, sobre a questão de moradia. Não tem um projeto também, não tem nada sobre isso. É uma reflexão que eu faço do seguinte. Nós estamos pensando no realizar a médio, curto e longo prazo em um determinado momento. E a tomada de decisão está sendo embasada em discurso que teremos até parques estaduais naquela localização. Mas não existe nenhum projeto, nenhuma fórmula mágica, que o senhor sabe como muita propriedade, que não é tomada a decisão amanhã com o ministro, o prefeito vai chegar aqui e vamos iniciar obras naquela localização. A começar, a população foi ouvida? O que a população queria para ali de verdade? Todo dia foi ouvido. Então, tudo bem. Já que foi ouvido, qual é o projeto que foi desenvolvido? O problema não é a desafetação ou parar com as operações. O problema é a forma com que está sendo feito. Por quê? Colocaram-se palavras ao vento novamente. A estrutura de Cláudio. O senhor já esteve lá no aeroporto de Cláudio? Ah, o Aécio não deixa? Lá não existe Aécio deixar ou não deixar. Na vez, eu, enquanto piloto, posso afirmar para o senhor. Se o senhor pedir um piloto qualquer para fazer um plano de voo para lá, quem vai autorizar é a ANAC, não é a Aécio. Então, quem autoriza é um órgão e não um proprietário qualquer. Agora, se for para a gente fazer uma piadinha que o Aécio deixa ou não deixa, na hora que a gente chama na fonia, não é o Aécio que atende a gente no plano de voo também, não. Quando eu peço autorização para poder decolar de qualquer aeródromo, inclusive Cláudio, não é a Aécio que está na fonia para poder conversar comigo, não. Eu sou piloto. E eu estou falando para o senhor que lá não tem estrutura nenhuma e foi colocado como opção. Lá não tem um hangar sequer. Colocaram-se a questão de Conselheiro Lafayette, um aeródromo que está fechado. Mas como assim? Então, vão decolar ali, eu e o senhor, com uma aeronave que está lá dentro do aeroporto Carlos Pratos, nesse momento, e vão pousar lá em Conselheiro Lafayette, eu e o senhor dentro? O senhor está colocando uma possibilidade que não existe. Pouso também autorizado pela ANAC. Eu fiz um plano de voo e foi autorizado. Por isso que eu não fui penalizado em nada e continuo piloto até hoje. Sendo assim, nós não vamos pousar lá em Conselheiro Lafayette, porque lá não tem estrutura nenhuma, nem autorização para poder ter um plano aprovado para lá. A reflexão é a seguinte, nós vamos decolar com a aeronave, decola comigo, mas já vão direcionar onde nós vamos pousar ela com segurança, tanto para o piloto quanto aos passageiros, inclusive o senhor, quanto para a própria aeronave. Porque é aí que nós temos que pensar um pouco mais. Nós vamos decolar o aeroporto Carlos Pratos e vamos pousar ele aonde? A reflexão que eu trago é justamente essa, Rogério. Sei da sua proximidade com o governo Lula, comungo com essa facilidade que o senhor vai ter agora de interlocutor dessa situação. acredito que o seu objetivo de fechamento será alcançado. Esse é o seu propósito desde que começou lá em 1980. Eu nem sonhava em entrar para o mundo político, o senhor já estava militando. E respeito. E respeito a todos que têm interesse. Mas eu só vejo que nós temos que encontrar uma outra forma, trazer coisas objetivas. E aquele processo... Como nós vamos levar o Aeroclube Minas Gerais, que está lá no aeroporto Carlos Pratos, para Pará de Minas, que é uma outra localização que foi citada, sendo que lá já tem um Aeroclube, não suporta dois. Nós vamos acabar com o Aeroclube Minas Gerais de uma vez por todas? E, pasme, Rogério, se o senhor quiser ir comigo em um voo para Pará de Minas, as casas, as residências, não estão a 30 metros das duas cabeceiras. O problema nosso daqui decola e nós vamos jogá-lo na cabeça dos outros, já que esse é o fim. E vale registrar que eu falo não só como piloto, mas também pela escola de aviação. Nós temos algum acidente ou incidente com aeronaves das escolas que ali estão? É outra reflexão que acaba generalizando. Ah, porque aqui tem escola de aviação, mas não teve acidente lá com a aeronave da escola. E o segundo ponto a ser refletido também é sobre as manutenções, que lá acontecem as manutenções de aeronaves e nós não temos nenhum índice para poder registrar uma ocorrência de acidente ou incidente pós-manutenção, que é outro ponto. E a contrapartida que o senhor falou que o aeroporto Carlos Prats não é utilizado pelo poder público... Deputado Rogério. Deputado Rogério. O senhor falou que o aeroporto Carlos Prats não é utilizado pelo poder público. Eu queria só que o senhor provasse para mim que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais não faz treinamento naquele aeroporto. Que o combate a incêndio, o combate a incêndio realizado nas nossas serras, parte dali a base dos Tucano. E, essa semana passada, os pilotos do Corpo de Bombeiros não conseguiram revalidar suas habilitações porque o aeroporto da Pampulha estava impraticável. Olha o caos na aviação começando por ali, porque a revalidação, na sua grande maioria, é feita naquela área do Prats, porque é uma área já especificada pela própria ANAC como área de treinamento e área de execução de cheques, para podermos estar checando as habilitações, tanto para avião quanto helicóptero. Então, temos que fazer um balanço, porque, se mandarmos isso para Betim, que aqui está sendo colocado, lá sabemos que o aeródromo é particular. Será que vai custar quanto para o Estado utilizar aquele espaço de Betim para fazer os treinamentos da polícia, bombeiro e por aí vai? É outra reflexão, porque acabamos que vamos jogar na mão do empresário que pode simplesmente impor taxas para o poder público, seja para municipal ou estadual, que não sabemos qual vai ser o desfixo. Essa contrapartida também já tem que ser colocada antes. E essa utilização também das escolas por lá. São reflexões que estou colocando, mas não sou contra o movimento de vossa excelência e respeito a sua caminhada. É só um momento para podermos saber se posicionar. Obrigado. Está certo. Bom, pessoal, como vocês veem, essa é uma audiência pública que se faz de forma muito democrática. A segunda audiência pública que acontece aqui na Assembleia Legislativa sobre esse tema. Na primeira audiência pública, infelizmente, a comunidade, o movimento interessado no fechamento do aeroporto Carlos Pats, não teve a participação. Nessa, hoje, eu entendo que nós estamos tendo diferentes posições, o que é importante. É importante porque nós vamos buscar aqui, é o futuro da nossa cidade, não ignoramos a situação dos empregos, dos trabalhos e da atividade econômica que era realizada no aeroporto Carlos Pats. Acho que essa audiência, inclusive, mostra que o governo federal e esses deputados também estão comprometidos com essa solução. Agora, a decisão sobre o fechamento do aeroporto Carlos Pats, ela está tomada pelo governo federal, foi respaldada pela Justiça Federal no dia 30 do mês passado, a partir do interferimento de um pedido, um mandato de segurança impetrado pela Voa Pats, que é a associação dos amigos do aeroporto Carlos Pats. Então, é uma decisão que está mais ou menos consolidada. E aí, a destinação da área e a escuta da comunidade são os objetivos centrais dessa audiência pública. Queria colocar, sim, algumas questões importantes. A primeira deles é que Belo Horizonte vive, talvez, três questões estruturais muito centrais. E eu falo isso como quem esteve na Câmara de Belo Horizonte, acompanhando os problemas de Belo Horizonte recentemente. Nós temos a questão de poucos espaços para a realização de eventos, espaços públicos para a realização de eventos na nossa cidade, o que poderia ser encaminhado a partir do uso da área do aeroporto Carlos Pats, e é parte do desejo da comunidade. Nós temos a questão de poucas áreas ambientalmente protegidas, impermeáveis, inclusive para evitar as enchentes, os alagamentos que todos os anos assistimos. A área do aeroporto Carlos Pats pode ser, sim, transformada em um parque. Eu acho que essa é a destinação. E também, Belo Horizonte tem hoje um déficit de 78 mil moradias. 78 mil famílias não têm onde morar. Esse é um dado catastrófico na nossa cidade. Então, precisamos de áreas públicas para a construção de moradia popular. E aí, sim, muito diferente da ideia de leiloar a área para que os ricos façam empreendimentos de luxo. Estamos falando aqui de moradia popular interligada a um sistema de transporte público que funcione e não demande o alargamento de 5 mil vias, porque isso tem a ver com o modelo do Buritis, onde cada família tem dois, três carros, não com a moradia popular. E esses são alguns dos debates que queremos fazer aqui na nossa audiência pública. Queria dizer que mais um dos nossos convidados chegou. Saudar a presença do vereador Bruno Pedralva, também guerreiro incansável nessa luta, Bruno. Logo mais você sobe aqui também para a nossa mesa. Acho que foi o Bruno que chegou. Eu vou, antes de passar aqui para as falas, só dar aqui o direito de resposta para o Rogério Corrêa, porque ele foi interpelado também. Sim. Tá, tá bom. Só passar aqui para o Rogério Corrêa, porque foi interpelado também pelo deputado, mas eu peço que, depois disso, a gente passe, então, para escutar a comunidade, os nossos convidados. Não, é bem rápido. Apenas para o que o deputado Bim colocou, nós estamos à disposição para ajudar no que será a transferência. Acho que a ANAC, a Infraero, o próprio Ministério, o Governo do Estado, tem que ver quais alternativas que tem. Então, isso pretendo tratar com o ministro também, já tinha levantado isso para o deputado Alencar, e essa transferência precisa de ser feita, vamos ver onde é o melhor local para fazer. Fiz uma brincadeira com o Aécio Neves, talvez o deputado... Talvez o deputado não lembre, mas eu fui autor de uma ação, porque aquele aeroporto foi feito quase todo com recurso público do Estado, nas terras do Aécio Neves. Ele, até hoje, responde na Justiça por isso. E, em uma determinada ocasião, um avião não pôde descer, porque quem tinha a chave do aeroporto era o tio do Aécio. Então, por isso que eu fiz a brincadeira... Você lembra? O tio do Aécio não permitiu que se entrasse lá dentro para desembarcar, porque a chave ficava com o tio do Aécio Neves. São coisas que não acontecem mais, felizmente. Os políticos não podem ter esse poder que o Aécio tinha. Então, eu fiz essa brincadeira. Mas a transferência tem que ser vista. Eu vi que o Governo do Estado colocou e levantou algumas possibilidades. Então, vamos levantar essas possibilidades. quais são? Óbvio, o Corpo Bombeiro, Polícia Militar, onde farão o treinamento. Nesse caso, acho que é mais simples de ser resolvido, porque são prioridades do Estado. E os recursos também, que a União vai economizar com o aeroporto, porque vai economizar bastante, é um aeroporto, no caso do Carlos Prats, que tanto o governo passado quanto esse colocam, o prejuízo é muito grande. Os passivos são muito elevados. Então, com isso, é evidente que pode haver uma compensação, tanto para Corpo Bombeiro, etc., se for necessário de ter. Essa discussão nós estamos dispostos a fazer com o ministro. Vocês estão também convidados. Eu acho que é um debate que precisa ser feito também. Mas eu acho que hoje, por isso eu não vou demorar, deputada Bela, eu acho que o central é a discussão da população do que fazer com a área. Isso é que é importante agora, porque a conquista nós tivemos. É claro que vamos respeitar a decisão daqueles que ainda não foram remanejados da forma que tem, embora a prefeitura já tenha dado um dado que 80%, praticamente, das aeronaves já foram deslocadas. E tem um prazo de 60 dias para o deslocamento das outras. Foi também a solução que a prefeitura deu junto com o ministério, exatamente para haver esse tempo de realocação. Então, nós vamos ajudar nessa realocação, ver o que pode ser ajudado, mas sem entrar aí na discussão da área. Eu fico, às vezes, sonhando. Eu fui lá... O vereador Pedralva está aqui. Nós fomos lá no ato, na missa que foi feita, no Domingo de Ramos. O padre celebrou uma missa lá com os moradores. Foi muita, muita alegria. Muita gente comentando que isso foi importante, porque, pela primeira vez, estavam dormindo sem barulho. O padre... O padre está aqui. Rezou lá uma missa para a gente. Muito bem, padre. Nos abençoou lá. E muita gente plantando árvore, dizendo da maravilha que pode ser para a frente, celebrando a vida. Eu acho que ali é uma região muito importante para isso. Eu tenho certeza que nós vamos buscar uma boa alternativa. E a população local está muito agradecida, pessoal, da desativação e da busca do que vai ser feito na região. Acho que para a população vai ser muito útil. Vamos discutir o que é a melhor área para a prefeitura nos escutar. Muito obrigado. Isso mesmo. Obrigada, Rogério. Bom, agora, ainda antes de escutar a comunidade, vamos escutar aqui a prefeitura de Belo Horizonte. Com a palavra, Natália Raquel Ribeiro Araújo, representando aqui o Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. Bem-vinda. Obrigada, Bela. Boa tarde a todos. Agradecer mais essa oportunidade do debate. O prefeito me designou que fizesse parte dessa equipe de transferência no dia 14, quando ele voltou de Brasília com essa notícia. E me pediu duas coisas nesse momento. E hoje eu entendo a sabedoria do prefeito e a visão política que ele tinha. uma delas é que cuidasse, dentro das possibilidades que fossem entregues à prefeitura de Belo Horizonte, pela ANAC e pela Infraero, que são os órgãos que, então, controlavam a atividade até o dia 31 de março, que cuidássemos da maneira que pudéssemos, dentro das nossas competências, daquelas pessoas que, justamente, estavam ali envolvidas em atividades ainda econômicas e precisavam de ser ouvidas. E temos feito isso incansavelmente. Eu tenho estado, pessoalmente, no aeroporto todos os dias, à disposição de ouvir aqueles que têm aeronaves a desmontar, têm prejuízos se fizerem isso de maneira sodada. Então, essa escuta é um dos pedidos que o prefeito fez em respeito a essa história. Não foi ele quem decidiu pelo encerramento das operações. Acho que o deputado Rogério Corrêa, que escreve uma belíssima página na história dessa luta, e pude, ao lado do prefeito, acompanhar o que tem sido muito respeitosa, mas muito litigante, muito atuante, assim como o vereador Bruno, Bela, o Leleco, que são pessoas, e também dos moradores, que já se tornam figuras que a gente tem conhecido nessa escuta dos últimos dias. A segunda foi justamente essa, a recomendação, que a gente escutasse aquelas pessoas que estão lá, e, por isso, o pedido do prefeito, juntamente com o deputado Rogério Corrêa, que a ANAC não encerrasse o prazo então estabelecido pela portaria do antigo governo. É bom que se frise que a portaria que foi vigente, que encerrou as operações, ela não é desse governo, ela é do governo passado, que estabeleceu o prazo de 31 de março, e o prazo então negociado de 60 dias para permitir justamente que as aeronaves que estão em manutenção e que aqueles que não tinham ainda uma forma de depositar a aeronave tivessem esse prazo que foi então negociado juntamente com o Rogério Corrêa, lá em Brasília, e já é o resultado e prova desse cuidado que sim. Mas, por um outro lado, a necessidade também de escuta dessa população, que tem uma luta muito antiga, uma luta muito histórica, e uma luta que merece toda a nossa audiência. Respondendo a pergunta do deputado Bin, que coloca a ausência de um projeto para a área, a gente tem que ter muito juízo e muita ponderação com o gasto do dinheiro público. E a gente vive numa cidade que tem demandas muito grandes, na área de saúde, como o deputado lembrou, Bela também, falando da UPA, na área de educação, na área de lazer, cultura. Então, a gente tem que ter muito juízo no gasto do recurso público. E é por isso que a gente não tem um projeto para uma área que sequer havia sido destinada para a cidade de Belo Horizonte. A gente precisava que isso se sinalizasse como alguma coisa provável e possível, para que aí, sim, a gente, contando com a ajuda, vejo que nós temos aqui vários representantes do Instituto de Arquitetura. Estou vendo ali um estudante que já esteve com a gente, o Newton, a Nathalie, que está aqui também, a Thais, a professora Raquel, todos eles são pessoas entendidas de arquitetura e urbanismo e que vêm acrescentando, somando a cada dia desse grande diálogo público que se constitui aí na definição do que vai ser a destinação desse espaço. Quem dera todos os espaços públicos tivessem um dia sido pensados dessa maneira, de maneira tão democrática, de maneira aberta, em que a população pudesse pensar numa cidade para todos, numa cidade inclusiva, numa cidade que respeita, sim, o plano diretor, o meio ambiente, as condições de mobilidade, mas uma cidade que se faça de forma democrática, igual e inclusiva para todos. Então, que bom que nós estamos tendo a oportunidade de não ter projeto deputado. De fato, nós não temos ainda esse projeto conformado, mas este projeto será construído com a ajuda de cada um e cada uma que integra esse movimento muito bonito que nós, em Belo Horizonte, temos a oportunidade de talvez fazer desse um grande projeto urbanístico, que é um projeto moderno, um projeto com sustentabilidade e um projeto que enxerga as demandas que são muito complexas. Eu fico aqui só como representante do prefeito, minha situação é mais confortável do que a dele, porque já imaginaram a dele diante de tanta demanda? Mas é muito bom que nós podemos ter um tempo agora de respeito às pessoas que fizeram suas vidas ali, tiveram seus empregos ali, de levar essas demandas também ao governo federal para que outros aeroportos comportem essas situações. uma notícia que o deputado é muita coisa, às vezes não lembramos de falar, mas uma das demandas que existe é para a continuidade das aulas teóricas que cumprem uma parte muito grande da formação de um piloto. Eu tenho aprendido muito com os colegas lá em campo, aprendido um pouco sobre essa formação, que é uma formação, sim, muito importante para o Brasil. Mas nós vemos que uma parte muito grande dela, deputado, é uma formação teórica, e só quando superada essa formação, feita essa prova, é que as aulas práticas acontecem. E a notícia que tenho, dada inclusive pelas próprias escolas de aviação que estão lá, com as quais nós temos conversado muito, é que em muitas cidades do mundo essa formação já acontece em lugares diferentes. Outra coisa que nós temos é uma sensibilidade muito grande, e eu fiz essa escuta em uma reunião em que o prefeito também estava, acho que foi a Luzia até que está ali no público que falou, que há uma ambiguidade no olhar daquela população para aquele aeroporto, porque, ao mesmo tempo em que existe o medo, o incômodo pelo barulho, existe também uma relação histórica e uma relação afetiva com aquele aeroporto que se constitui, quase nasceu ali o bairro em torno do aeroporto. Então, não há o desejo de apagar a história desse aeroporto. E, talvez, nessa conversa, nesse diálogo, que vai ser levado em Brasília, como aqui já testemunhou o deputado, nós consigamos uma solução que abrigue essas aulas teóricas, essas escolas, e que possa também entender qual é essa demanda dos voos práticos, do treino, que precisa acontecer para que nós não apagamos essa importante função do aeródromo Carlos Prats, que nasceu para ser, na verdade, a pista de treino da escola que lá existiu. Na verdade, eu aprendi agora recentemente que a escola de aviação nasceu antes do próprio aeroporto e ela existia ali onde hoje é a rodoviária, a sede dela. Isso em 1936. E só depois que o aeroporto veio para a escola. Então, a vocação muito forte mesmo de formação de pilotos que existe ali. E eu acho que todos os ingredientes estão colocados à mesa para que nós tenhamos uma solução excelente, que são pessoas muito bem intencionadas, com uma escuta muito respeitosa, com uma escuta também amadurecida, porque ninguém tomou essa decisão antes de ontem, embora ela surpreenda e impacta a vida de muita gente, mas ela é uma discussão de 40 anos. Então, não foi ontem que se teve a ideia de transferir aquela atividade para um outro lugar. É uma ideia muito amadurecida e nós da prefeitura temos aí muita confiança e certeza que o ambiente é o ambiente mais saudável que pode existir de escuta, é apartidário, é uma decisão que se formou em um governo anterior. O governo atual referendo essa decisão e está aí uma prova de que ela não é uma decisão de um partido ou de outro, mas uma decisão amadurecida por muita escuta. E essa tarde é mais um exemplo. E nós agradecemos aqui à Bela, à Beatriz, ao Rogério, ao Leleco, a todos os políticos que estão aí envolvidos e também à comunidade que não deixou de lutar e que, com muita temperança, vem enfrentando as dificuldades pela convivência com o aeroporto, mas, ao mesmo tempo, trazendo uma fala muito propositiva, com muitos projetos e de muita escuta, que são várias aquelas lideranças atuando ali no mesmo espaço. E nós temos tido o prazer de aprender muito com cada um de vocês e ficamos, enquanto prefeitura, à disposição e torcendo para que as conversas em Brasília elas nos apontem caminhos de harmonia, de resolução de problemas e de superação das dificuldades, para que nós entregues a Belo Horizonte um projeto bacana, um projeto viável, um projeto sustentável em termos de mobilidade e urbanismo e que nós fiquemos aí todo mundo contemplado de alguma maneira. Obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada pela presença. Queria agora passar a palavra para o vereador Bruno Pedralva, que vai ter que voltar para a Câmara daqui a pouco, porque está em plenário. Bela, deputada Bela, Lele, Cobim, Alencar, deputado Rogério, todos os representantes da comunidade aqui presentes, do movimento Boa Prates. Agradecer, Bela, a iniciativa de vocês, em especial, por construir essa audiência em que nós temos diferentes visões a respeito do aeroporto, do seu futuro, e dizer que nós, lá na Câmara de Vereadores, tanto eu quanto a companheira Isa e outros vereadores, Maninho Félix, que estamos envolvidos. Agradecer também o BIM, meu companheiro, que sempre foi parceiro nosso também nas lutas da saúde aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Nós estamos à disposição para dialogar com todo mundo, em especial a partir desse marco de que o terreno do aeroporto é uma luta histórica da comunidade para que esse, que é um dos poucos espaços, não é, Bela? que existem para nós construirmos espaços públicos, tanto para melhorar a qualidade de vida da população do entorno, a luta pelo parque, a luta por espaços de lazer, a luta pelas moradias populares, a luta pela UPA Noroeste, que eu queria dar um destaque especial para explicar para vocês a importância disso. Enfim, tem uma série de demandas que são lutas de mais de 40 anos daquela comunidade e que agora podem se viabilizar, considerando essa conjuntura de uma decisão do governo federal de utilizar aquele espaço, de ceder aquele espaço para a Prefeitura de Belo Horizonte. Eu queria só destacar, gente, que a luta nossa do movimento de saúde, sou vereador de Belo Horizonte, sou trabalhador do SUS de Belo Horizonte, médico de família e comunidade, a gente tem uma necessidade antiga de ter naquele espaço da Regional Noroeste uma unidade de pronto atendimento. Não sei se vocês sabem, aquela comunidade que vive em torno do Carlos Prats é atendida na UPA Pampulha, que é um espaço superlimitado, superprecário, pequeno, que não dá conta de atender a comunidade do entorno, que atende a Pampulha inteira e ainda a maioria da Noroeste. Então, é uma luta histórica do movimento de saúde. Pado, meu companheiro presidente do Conselho Municipal de Saúde, pode detalhar aqui, em especial porque o governo Zema, Rogério, fechou a UPA, o pronto-socorro do Hospital Alberto Cavalcante. Então, aquela comunidade não tem mais onde procurar atendimento ou procura em lugares muito distantes e precários. Então, é uma luta antiga e a gente ficou muito feliz quando escutou do prefeito Fuad, Natália, a possibilidade de construção da UPA Noroeste, que vai exatamente de encontro a essa luta histórica do movimento de saúde aqui da cidade de Belo Horizonte. Então, estamos abertos. Na semana que vem, nós vamos ter duas audiências, uma no dia 17, para debater essa questão do aeroporto. Também no dia 18, nós vamos ter audiência. E a gente conta com a participação de todo mundo. Agradecer mais uma vez o espaço, viu, gente? Eu volto para lá porque esse assunto também vai entrar na pauta agora numa discussão de uma indicação de destinação do aeroporto Carlos Pratos. eu tenho que correr lá para a Câmara, que nós estamos em plenário. Obrigado, parabéns. Abraço, tchau. Valeu, Pedro Alva. Força na luta. Bom, dando sequência à nossa audiência, queria chamar o Antônio Pado Aguiar, então, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, para fazer uso da palavra. Vamos lá. Obrigado, deputada Bela. Em seu nome, cumprimento os demais aqui da mesa, deputado Rogério, os demais da ELECO. Então, eu não tenho muito o que falar porque, basicamente, acho que, enquanto presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, é nosso desejo que uma área importante como aquela tenha destinação também que atenda à saúde da Regional Noroeste de Belo Horizonte. E foi com muita satisfação que nós vimos a manifestação da população da região noroeste de ter construído uma UPA naquele local. Enquanto, em se falando de construção, primeiro você tem o terreno, depois pensar o que faz nele. E aí nós já começamos pensando que uma unidade de pronto-atendimento pode ser muito bem-vinda naquela área, tendo em vista a facilidade de acesso. acho que toda a população vai ficar muito bem com uma UPA construída naquela localidade. E sem desmerecer também outros equipamentos, inclusive voltados para a saúde, como parques e outros espaços também destinados à saúde. acho que tem também que deixar outros companheiros falar, mas, enquanto Conselho Municipal de Belo Horizonte, a nossa linha de pensamento vai nessa direção da construção de uma UPA naquele espaço. Acho que a população vai ficar muito bem servida. muito obrigado. Importantíssimo. Obrigada, Antônio. Agora queria passar para a Edneia Aparecida de Souza, coordenadora do Movimento Nacional de Luta por Moradia e conselheira municipal de habitação. Boa tarde a todos e todas. Eu quero, em nome do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, agradecer o convite para estar nesse importante espaço a deputada Vera, a deputada Bela, os meus companheiros de mesa aqui. Para encurtar, porque tem muita gente, eu gostaria de levantar algumas questões. A primeira é que tem alguns estudos que Belo Horizonte fez e apresentou como relatos mesmo, relatórios do Conselho Municipal de Habitação. Esse é de 2010. Muito provavelmente ele já até aumentou esse dado. Esse dado diz que 21% da população de Belo Horizonte mora em 5% dessa terra toda aqui. 21% da população pobre mora em 5% do solo da cidade de Belo Horizonte. Nas vilas, nas favelas, nas condições precárias. Nós vivemos em pleno século 21 já, caminhando, com um monte de bairros aí, sem saneamento, sem infraestrutura, toda vez que chove, a casa da gente é um desespero imenso. Nós não sabemos se vamos sobreviver, nós não sabemos se pode sair na rua, exatamente por falta dessa condição adequada da moradia. Então, quando falamos aqui na produção da moradia num local tão bem estruturado como é o aeroporto ali, a escola de aviação não é aeroporto, porque não podemos pegar avião lá, mesmo que tivéssemos dinheiro. Esse local tão bem estruturado, tão bem... Outro dia, nós estivemos lá fazendo uma visita, meu queixo caiu, porque lá tem uma escola já construída, tem um monte de galpões que dá para fazer, inúmeras atividades para atender bem e com qualidade a população de Belo Horizonte. E é um espaço que tem trazido tanta dor de cabeça, tanto problema e tanta angústia para os moradores do local. Então, nós precisamos pensar na qualidade de vida das pessoas. Nós estamos em um estado em que tem tanta área, tanta área vazia, que poderia adequar tanto esse projeto quanto outros. Eu fico aqui na minha... Sem inocência, pensando... O pessoal que está aprendendo a voar, voa, gente. Nós andamos a pé. Na maioria das vezes, subindo e descendo o morro em um local que nem ônibus vai. Precisamos de qualidade de vida dentro dessa cidade. E aquele local ali não é propício para as atividades que ele estava. Tanto que quantas vidas já foram perdidas ali? Quanto que vale uma vida? Quanto que vale uma vida? Precisamos perguntar isso, para sabermos qual é a atividade adequada para o lugar onde estamos conversando. E estou trazendo aqui duas realidades. É a realidade do povo de Belo Horizonte, que mora apertado nas vilas, nas favelas, inclusive no entorno onde está a escola de aviação. Mora em más qualidades, com moradia inadequada, enquanto temos todo aquele espaço ali trazendo tanta tristeza para os moradores do local. Muita tristeza mesmo, porque uma vida, para nós, ela vale muito. Ela vale muito. Não tem como mensurar o valor de uma vida. Então, o que está se pensando para ali e o que se propõe de moradia não é só para quem não tem moradia que está escrito nos programas habitacionais, não. É para as famílias que moram ali no entorno, nessas más qualidades de habitação que eu acabei de falar aqui. Nas vilas apertadas, nas favelas, sem saneamento, sem escola, sem creche, sem oportunidade de emprego, sem janela na moradia, sem quarto para colocar as crianças. E aquele local ali tem tudo. Ele tem escola pronta, ele tem restaurante pronto, ele tem ruas abertas, ele tem água, ele tem luz. E o terreno, o governo federal, está cedendo para a população de Belo Horizonte. Nós vamos ocupá-lo da melhor forma possível e trazer qualidade de vida para a população de Belo Horizonte. Acho que é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, em nome do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, nós queremos trazer esse número também da inadequação da moradia, principalmente no entorno, e mais esse déficit aí, que é histórico, que você colocou, e que a cidade precisa pensar, porque são moradores da cidade, têm direito de estar aqui. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, Dineia. Dineia. Importantíssima a sua fala. Sempre quando nós debatemos o déficit habitacional, 78 mil famílias sem casa, eu acho que esse número é muito maior, porque nós não tivemos o último censo demográfico, então, no próximo censo, nós vamos ter uma noção maior sobre o déficit habitacional de Belo Horizonte. Mas nós escutamos muitas vezes que o problema da construção de habitação em Belo Horizonte é o alto preço dos terrenos e a indisponibilidade de terra pública. Ora, agora nós temos uma terra pública bem localizada, com infraestrutura, que pode servir para a construção de moradia de interesse social, mas contra isso muitos se insurgem. Agora, quando nós vamos instalar novos condomínios de luxo, arranhar céus, pouco se escuta. Então, acho muito importante que os movimentos de moradia tragam esse tema aqui para debate e também tenho feito essa defesa de que a área do aeroporto Carlos Prats, além de parque e área cultural, comporta também unidades habitacionais, principalmente para famílias de baixa renda. Queria passar aqui, então, a palavra agora para o Silvio Romero Fonseca Mota, que é presidente do Departamento de Minas Gerais do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Bom, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que a gente acha, a gente do Instituto dos Arquitetos do Brasil acha muito importante, que é a discussão de uma cidade, de uma cidade que abriga a todos, de uma cidade em que seja aberta a todas as demandas e aos problemas que a cidade tem. Então, eu estou aqui representando o Instituto de Arquitetos do Brasil, que é um instituto que tem 80 anos, que busca entender as questões urbanas e de arquitetura da cidade, e a gente venha, nesse momento, se somar a essa discussão do que vai ser feito ali no aeroporto do Carlos Prats. entendendo que a gente já passou por um ponto importante, que é a garantia de que a área vai ser destinada para a coletividade, para um bem da sociedade como um todo, e que essa discussão tem que abrigar o máximo possível de atores, de pessoas do local, de pessoas do território, e que agora a gente tem que garantir que esse processo aconteça e aconteça de forma a escutar todas as demandas de todos os atores envolvidos. Então, eu queria destacar três pontos que eu acho que é importante, que são os próximos passos, que eu acho que a gente tem que ter a atenção, e o primeiro deles é que a gente vai garantir um espaço em que as pessoas do território, os habitantes do local, os moradores, a sociedade, de modo geral, vão ter voz e também condição de participar da decisão do que vai ser feito. Então, eu acho que esse espaço que a gente está tendo aqui da audiência é um espaço importante, mas a gente tem que garantir também que vai ter o espaço onde as decisões vão ser tomadas, em que esse espaço a população esteja sendo escutada. Então, eu acho que esse processo participativo democrático, a gente tem que ficar atento em que ele vai acontecer. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que essa decisão do que vai ser feito lá, ela deve respeitar o que é previsto no plano diretor para a área. Esse plano diretor a gente entende que é o pensamento da cidade como um todo, além da comunidade do local, dos habitantes, dos moradores do local, mas a cidade como um todo pensando sobre a área, a relação da cidade com a área. E no plano diretor a gente tem previsto ali a área verde, que é um ponto importante do local, até pela sua condição ambiental. Então, a gente tem previsto ali a área verde. A gente tem previsto também, pelo plano diretor, habitação de interesse social. Então, a gente tem que considerar isso, que é uma demanda que já foi colocada aqui pelos colegas, uma demanda importante, um problema importante para a cidade. E a gente tem também equipamentos, grandes equipamentos ali. E aí a gente tem que pensar, principalmente, no uso cultural, na apropriação do espaço e exatamente essa vida cultural do local que vai garantir, até para o futuro, essa apropriação e uma solução adequada para a área. Essa parte cultural que a gente vai até... Tem até a colega que vai falar, a colega Thais, a gente acha que é muito importante para a gente entender a história do lugar, para a gente entender o que está acontecendo no presente e a gente conseguir amarrar isso no futuro e que ali a gente tenha uma solução que consiga abrigar toda essa complexidade que a gente tem ali, que nós temos ali. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar, que é importante a gente ficar atento, é a questão ambiental. E a gente já falou que o plano diretor até coloca a importância de ter uma área verde lá pela própria condição ambiental do terreno. A gente tem um topo de morro, a gente tem uma série de situações que são críticas do ponto de vista do ciclo hidrológico, da questão das águas, da questão do clima urbano. Mas a gente... Então, essa atenção que nós temos que ter com as soluções relacionadas às questões ambientais, eu acho que ela não pode ficar restrita só à área verde. Hoje a gente tem que ver as questões ambientais presentes em qualquer... Vamos chamar de construção, qualquer objeto que esteja ali na área, qualquer edificação, qualquer infraestrutura que for ser feita ali na área. Então, a área verde... Vou dar um exemplo, por exemplo, da pavimentação das vias. A gente não pode segregar que a área verde é só nas vias. A gente tem soluções hoje que transformam as vias, transformam as edificações, transformam os passeios em soluções também amigáveis do ponto de vista ecológico. A gente chama isso de biosoluções, ou soluções baseadas na natureza. Então, o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que a gente tem que trazer todo esse conhecimento, toda essa tecnologia ambiental para tudo que for feito ali. seja moradia, seja centro cultural, seja UPA, qualquer edificação ou qualquer infraestrutura que a gente vai colocar ali, a gente tem que ficar atento às soluções que sejam ambientalmente corretas. Então, é isso. Obrigada. Queria chamar para tomar assento também aqui na mesa o querido companheiro Gilson Reis, que também é morador da região, não é, Gilson? E ex-vereador de Belo Horizonte. Pessoal, nossa audiência está tendo uma participação online grande. Pessoas a favor, pessoas contra o fechamento do aeroporto Carlos Prats. Eu não vou poder ler todas, mas eu vou ler aqui algumas das intervenções de ambos os lados para a gente também ter essa participação online aqui no nosso debate. A Tatiana escreve, em outubro de 2019, dois pedestres foram atingidos no acidente de avião que ocorreu na rua Minerva, Paulo Jorge de Almeida e o amigo, Pedro Antônio Barbosa. Ambos morreram. Chega de mortes. Temos direito de ir e vir sem aviões caindo em nossas cabeças. Tem que fechar mesmo. Estavam dando voos rasantes sobre as casas. Ana Paula escreve, como assim lá não faz nada pelo público? Os bombeiros, a polícia, todos aprendem a voar e treinam no aeroporto Carlos Prats. Todo mundo acha bonito quando o helicóptero dos bombeiros pousa para salvar ou da polícia para proteger a população. Mas é no aeroporto Carlos Prats que eles aprendem a voar. Fechar o aeroporto é retrocesso. Temos também aqui o Matheus que escreveu, o efetivo da Pampulha irá passar para o novo aeroporto de Betim? E o efetivo do aeroporto Carlos Prats para Pampulha? Como ficará para realocar todo o funcionalismo do Carlos Prats? Temos também aqui a Carolina que escreve, as empresas que ali estão no aeroporto tiveram tempo suficiente para pensarem nisso. Não há desculpa. Ninguém ali perdeu seu ente querido. Ninguém foi ressarcido até hoje com os acidentes ali causados pelos aviões. Carolina escreve, nós moradores pedimos a transferência e não o fechamento. São algumas das intervenções online. Se chegarem mais, a gente também vai colocando aqui para escutar. Queria chamar agora para fazer a fala o Steven Lopes Velasquez, que é presidente da associação Voa Prats. Boa tarde, Bela. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer a oportunidade de a gente poder ter essa discussão. Acho que não tem nada mais que enfatiza a nossa democracia do que isso, ainda mais nessa casa que é considerada uma casa do povo. Queria agradecer a todos os presentes. E queria poder esclarecer, na verdade, algumas coisas. A gente vê que, por um motivo ou por outro, existe uma grande desinformação sobre o aeroporto Carlos Prats e, principalmente, sobre o que lá acontece. Porque a gente, principalmente, eu vejo vocês como parlamentares e gestores públicos, a gente ainda precisa entender o todo para conseguir não também causar novos problemas quando a gente está tentando solucionar um, se é que isso é um problema. E é interessante se falar de tudo o que foi falado aqui. Eu vi uma batalha acontecendo nessa década de 1980, mais de 40 anos dessa luta que o povo fala. Vale ressaltar que o aeroporto Carlos Prats chegou antes de tudo. O aeroporto Carlos Prats foi construído em 1944 justamente para receber o Aeroclube de Estado de Minas Gerais, que, naquela época, funcionava no aeroporto da Pampulha. E justamente porque, naquela época, entenderam que o aeroporto da Pampulha não comportaria esse tipo de operação foi feito Carlos Prats. Eu já gostaria aqui de esclarecer uma questão, que todo mundo fala escola, escola não é uma escola de aviação, são cinco escolas de aviação que funcionam hoje no aeroporto Carlos Prats. E não sei se vocês sabem, mas escolas, por lei, são entidades de interesse público. Tamanha a sua importância na nossa sociedade. Vale ressaltar que eu vi muita gente falando aqui de economia, de empresas, eu acho que vocês estão confundindo de aeroporto. O aeroporto hoje, que tem esse tipo de função onde pessoas mais abonadas voam e têm suas aeronaves, chama o aeroporto da Pampulha. Não sei se vocês sabem, mas mencionaram aqui, na verdade, um inimigo comum, por exemplo, o Salim Matar. Se você vender todas as empresas e todos os aviões do aeroporto Carlos Prats, você não consegue pagar o jato dele. Tamanha a discrepância do tipo de aviação que funciona na Pampulha e a aviação que funciona no Carlos Prats. Hoje, o aeroporto Carlos Prats é um aeroporto social. Essas cinco escolas, como muita gente fala, mas não conhece, elas não formam gente que hoje tem tamanha condição. São alunos, são jovens da nossa sociedade que dependem daquilo ali para realizar sonhos. Hoje, cerca de 70% dos alunos voam através do FIES. Muitos aqui sabem como é difícil conseguirmos uma oportunidade e através de, sim, excelentes medidas que o governo tomou no passado. Hoje, nós temos essa vocação social no aeroporto Carlos Prats, que é, sim, dar novas condições a pessoas que antes não tinham condição nenhuma de realizar um sonho desse e podem mudar de vida, inclusive. Porque a aviação é, sim, uma formação técnica de alto nível e que muda a vida de uma pessoa, muda a vida de toda uma família. Então, essa é a vocação do aeroporto Carlos Prats. Não é lá que acontecem voos particulares, como os da Pampulha. Não é lá onde pessoas são limitadas àquelas que realmente têm dinheiro. Muito pelo contrário, quem quiser ir hoje pode ser muito bem recebido no Carlos Prats. O aeroclube é conhecido, o aeroclube é uma das escolas, é reconhecido por receber as pessoas, por estarem lá, por mostrarem aviação, pelos jovens poderem entrar e se apaixonar pela aviação, que sempre foi realmente o que a aviação transformou e sempre fez na nossa sociedade. Então, uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que o aeroporto Carlos Prats hoje tem uma importância tão grande na nossa cidade, no nosso estado, que é o segundo aeroporto mais uma metade de Minas Gerais. Ele não é um aeroporto qualquer. E essa vocação se dá pelo treinamento, sim, das nossas Forças de Segurança Públicas, como foram falados aqui, que não tem para onde ir. Essa vocação é feita por nosso combate aos incêndios, que nós sabemos que daqui a pouco está chegando de novo essa época, e o que vai acontecer, onde nós vamos fazer isso. E o que nós falamos é que decisões açodadas, como as que estão sendo tomadas no aeroporto Carlos Prats, elas causam um tamanho transtorno que nós vamos ter gerações ainda se arrependendo e tentando entender o que foi feito. Porque, apesar da luta ser grande, e vocês dizerem que tem muito tempo que ela acontece, ela não tomou nenhuma medida para demonstrar e para conseguir recuperar e manter tudo isso, que é importante também. Eu entendo. Nós temos muita falta de informação, muitas vezes. Falar que avião faz razante. Os aviões que voam no Carlos Prats são regulamentados. Eles vão em qualquer lugar do mundo. E eles têm que cumprir as mesmas regras que são cumpridas seja em Paris, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro. Tem que cumprir ali para voar no aeroporto Carlos Prats hoje. Então, não tem nada que acontece. Você não tem permissão de voar sem autorização prévia. Então, tudo o que acontece no Carlos Prats hoje é regulamentado. O que aconteceu no Carlos Prats se fosse por segurança? Então, nós deveríamos estar fechando o aeroporto da Pampulha. O aeroporto da Pampulha tem metade do movimento e o dobro de acidentes. Então, essa narrativa não faz sentido. E vamos levar para a Pampulha o que tem no Carlos Prats? Então, se a motivação para o fechamento do aeroporto fosse segurança, e não é, porque não tem uma linha em nenhum lugar falando que o aeroporto é perigoso ou qualquer coisa do gênero, a gente deveria estar, então, imediatamente fechando o aeroporto da Pampulha. Tem o mesmo tipo de população em volta? Tem o dobro de acidentes, mas está de movimento, e agora vai receber uma parte do movimento da Pampulha, do Carlos Prats, que ele não dá conta. Já está, na verdade, saturado. Nós estamos tendo enormes problemas lá. Então, eu pergunto, é pela segurança? Vamos levar para a Pampulha? E aí? Se for esse o motivo, nós estamos errados. Vamos levar para Pará de Minas, como o Bim falou, que tem casas nas duas cabeceiras, a menos de 30 metros? Ou seja, me falem por que o aeroporto está sendo fechado? E vou dizer mais. A portaria que aqui foi mencionada não fala de fechamento. Isso também é uma falta total de conhecimento do que está acontecendo. A portaria fala que era um tempo necessário para se fazer a mudança de quem exploraria o aeroporto. Não tem uma linha falando do fechamento. Não tem uma linha falando que vamos fechar o aeroporto. O aeroporto não está sendo fechado. O aeroporto está sendo negligenciado. Essa é a diferença. Porque nada foi feito ali para pegar, que muito se fala, vamos transferir. Gente, uma estrutura dessa, nenhuma loja você consegue trocar de porta sem você ter ali toda uma estrutura pronta, licenciamento. Nós estamos falando agora de transferir um aeroporto inteiro onde tem 15 empresas funcionando, mais de 500 empregos. Acabaram de falar aqui sobre empregos, necessidade, déficit de emprego na nossa cidade. Nós estamos falando de mais de 500 empregos e são empregos altamente complicados, complexos, que demoram-se 15, 20 anos para se formar um profissional desse. Mecânicos aeronáuticos, engenheiros, pilotos, instrutores de voo. E para onde que vão essas pessoas? Para onde? Eu queria que alguém respondesse. Pensar agora, falar que agora vamos ajudar. Ajudar não. Teria que ter sido pensado há 40 anos atrás, tem 40 essa luta. Já teria que ter toda essa estrutura pronta, isso falado, isso dito, isso preparado. Vamos primeiro fechar para depois ver o que vai acontecer? Então, o que falamos é que agora está se conversando algo que era para estar sendo conversado há muito tempo. E são gestores públicos que têm que ter essa iniciativa. Só fechar algo por uma narrativa, porque, como a gente está mostrando aqui, muito disso não é real, senão essa narrativa estaria fechando a Pampulha também e todos os outros aeroportos de Minas Gerais que estão da mesma situação. E aí, por que nós estamos fechando o aeroporto? Essa é a minha primeira pergunta. Em segundo, muito se falou aqui sobre a questão do aeroporto ter déficit, ser um aeroporto custoso. Isso também é uma inverdade gigantesca. O próprio ministro de Portos e Aeroportos acabou de falar que o aeroporto não serve para dar lucro, que eles querem assumir 100 aeroportos, porque o aeroporto é sinônimo de emprego, de mobilidade urbana, de desenvolvimento, que eles querem fazer aeroportos em várias cidades, que não precisa dar lucro, o governo precisa sustentar isso. E aí falar que o aeroporto Carlos Praça dá déficit com essa função social que ele tem, de mais de mil alunos sendo formados por ano, 80%, 70% pelo FIES, e a troco de quê? Então, ainda vale ressaltar aqui que esse déficit que se fala do aeroporto Carlos Prats é facilmente contornável por conta de tudo que ele faz socialmente. Se você pegar o valor que hoje um aluno do FIES custa, você vai ver que nós formamos pilotos, e essa conta a gente pode mostrar depois, por quase R$ 1.500. Então, você imagina que com R$ 1.500 você forma um piloto, você tira o cara de uma sociedade que ele não tinha condição nenhuma e coloca ele hoje em uma nova formação para mudar a família dele de condição. É isso que é o investimento hoje do aeroporto Carlos Prats. Ele não é um gasto, é um investimento. Aqui muito se fala dos acidentes. Sim, acidentes acontecem. É verdade. Em tudo o que o ser humano coloca à mão. Nós temos ali do lado do aeroporto o anel rodoviário. Vamos falar dele? Um caminhão do dia 3 de março agora caiu do anel, incendiou duas casas, matou pessoas carbonizadas e eu não vi nenhum aqui presente defendendo e falando vamos acabar com os caminhões, vamos fechar o anel rodoviário. O que se fez? Recentemente, o nosso governo foi lá e colocou uma zona de escape no anel rodoviário, que tem funcionado. Com Goiás teve acidentes gravíssimos. O que se fez? Se investiu em insegurança no aeroporto, agora se estendeu a pista, ela tem um processo de segurança naquele aeroporto, que deveria ser o mesmo que fosse falado com Carlos Prats por sua importância. Porque hoje o que nós estamos falando aqui é de um tema político que está politizando e, em vez dos gestores olharem para isso com carinho e estudarem essas viabilidades e falarem disso num todo, nós estamos simplesmente tomando decisões assodadas e deixando para ver o que vai acontecer depois. E todo mundo sabe o que vai acontecer do jeito que está. Porque o próprio prefeito já falou que deve começar a construir algo lá para 2025. Vocês acham que em dois anos uma área daquela, no anel rodoviário, vai ficar ali dando sopa? Nós sabemos que não. Nós conhecemos Belo Horizonte. Nós sabemos o que vai acontecer ali. Então, acho que nós temos que entender que é um retrocesso acabarmos com um dos maiores vetores hoje de transformação social, que é o aeroporto Carlos Prats, que forma mais de mil alunos aviadores por ano, muitos desses pelo FIES. Essa é a vocação social do aeroporto Carlos Prats. São 85 mil pilotos aviadores formados no longo de 80 anos de funcionamento do aeroporto. Não é pouca gente. Essa é a nossa Belo Horizonte. Essa é a nossa Minas Gerais. Esses são os nossos jovens. E aí? Para onde eles vão? Não tem. O que não foi pensado antes. Ah, a prefeitura falou de quatro aeroportos. Um fechado. Outro que o próprio prefeito da cidade veio aqui para falar que não dá conta, que é Pará de Minas. Falou com um prefeito isso, de uma forma bem educada. O outro que nem estrutura não tem. E aí? O que nós vamos fazer? Nosso aluno que tem que estudar de manhã, trabalhar, e ainda tem que voar para conseguir realizar a sua formação, para onde ele vai? Ele não tem condição. Não tem transporte público para essas cidades que o pessoal tem colocado como opção. E aí? O que vai ser desses jovens? Não é uma pessoa que está ali de graça. Muito pelo contrário. Ele está lutando pela vida dele. Ele está lutando pelo futuro dele. A família está investindo ali. Todo o seu suor. Eu sei disso porque eu saí desse lugar. Eu precisei trabalhar dia e noite, estudar de noite, trabalhar de manhã para poder fazer minhas horas de voo, junto com meus pais me ajudando. Hoje tem o Fiesc, que ajuda muito esses alunos. O que nós vamos fazer é o nosso futuro. Nós estamos falando de mobilidade. Nós estamos falando que um grande problema de Belo Horizonte é mobilidade. A aviação é mobilidade urbana. Nós estamos chegando na era dos drones. Nós vamos pedir que os drones voem em Belo Horizonte? Não é um sonho. A Embraer falou que em dois anos essas aeronaves estarão voando nas nossas cidades. E Belo Horizonte? Vai ser o quê? Para frente ou para trás? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês também. Então, eu acho que a gente precisa pensar com um pouquinho mais de carinho. Eu sei que todo mundo fala aqui que o aeroporto já fechou. Na verdade, não fechou. Tem uma informação importante. Ele está proibido de pousos, mas está permitido decolagens e ele ainda não fechou. E eu acho que a gente ainda tem tempo de evitar que uma catástrofe aconteça. porque o que vai acontecer com a mobilidade urbana da nossa cidade, com... É só pegar a portaria da ANAC que foi... Ela delegou a exploração aeroportuária para a prefeitura. Ela não deu ainda a área. Ela ainda não terminou as operações do aeroporto. Espera aí, Leleco. Deixa ele concluir. Inclusive, eu peço que conclua porque... Só que ela delegou a exploração do aeroporto. Inclusive, a prefeitura é responsável por essa exploração nesse momento. Inclusive, de toda a sua segurança e tudo mais. É a delegação da exploração do aeroporto. É isso que foi passado para a prefeitura. Está na portaria que concluiu isso. Só para que todos entendam. Essa é a forma que o aeroporto está agora por 60 dias. Então, ainda é reversível. E uma última coisa muito importante que eu queria deixar para terminar, Bela, é que eu acho que, enquanto a gente está falando de pontos de vista diferentes, a gente, na verdade, tinha muita sinergia que, se fosse colocada em pauta, criaria, em Belo Horizonte, um dos lugares mais incríveis do nosso país. Vou falar bem rapidamente só alguns pontos porque o nosso querido da saúde falou aqui, eu achei muito importante. Por exemplo, nós temos aqui o Hospital Alberto Cavalcante. A gente já tinha cogitado, junto com a Femiga, um hospital estadual, e, juntamente com o Dr. Roberto Fonseca, de criar, naquele hospital, por exemplo, transformá-lo num hospital de emergência. A gente sabe como o João XXIII, hoje, está saturado. Seria o único aeroporto no mundo que teria acesso a uma pista. Aviões e helicópteros de Minas Gerais inteira, que hoje têm que parar na Pampulha, mudar para uma ambulância, atravessar metade da cidade, poderiam parar em dois minutos, um paciente estaria dentro de uma sessão de emergência, recebendo um transplante ou sendo atendido. A gente tem um convênio assinado com a Fieng, para a Fieng colocar o Zezes Senai lá dentro e colocar escolas técnicas para transformar toda aquela região num centro de formação de profissionais técnicos. Esse é o tipo de coisa. A gente já tem um parque lá. Eu não vi ninguém aqui defendendo a gente voltar àquele parque de mais de dez anos, que está abandonado, que virou um problema público. Quem mora lá sabe muito bem disso, ninguém pode usar. Já virou lugar de droga, já virou um problema. E eu não vi ninguém defendendo esse parque, pegando e transformando ele. Mas a gente pode criar essa sinergia. Fazer aquele parque voltar à vocação dele, colocar ali um museu aeronáutico. Não um museu cemitério, que você destrói o aeroporto e você constrói o museu. Um museu que se interage. Imaginem a gente ter parque, museu, hospital e aviação do futuro daqui a pouco funcionando. Isso seria, sim, uma questão a ser pensada. Mas eu queria, então, só para finalizar, Bela, falar que, assim, eu acho que o principal do que eu queria demonstrar era um pouquinho, claro, falar o que é o aeroporto, porque eu vejo essa desinformação muito grande sobre ele e a vocação dele. Um pouquinho sobre essa questão do acidente que a gente deixou. E deixar em aberto, que eu acho que a gente tem, sim, a oportunidade de criar uma sinergia grande. Porque, hoje, se a gente ficar dependendo somente do que vai vir, a gente não sabe quando, como o próprio prefeito já falou, 2025 e tudo mais, a gente vai criar mais um grande problema para a nossa cidade. E eu acho que disso a gente não precisa. Ok. Obrigada, Steven. O deputado Leleco pediu a palavra. Passo, então, para o deputado Leleco. É importante ouvir a manifestação de vocês e a gente está aqui com todo respeito com vocês também. Viu, gente? Porque aqui a gente vai ouvindo e vai contrapondo. Mas a informação que o Estevam traz, ela precisa ser colocada aqui com verdade. A desativação do aeroporto se deu no dia 6 de abril. Portanto, não é verdade, e é o documento da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, de que o aeroporto não está desativado. Acho que isso é importante. Porque a gente coloca aqui à disposição esses documentos. Nós estamos em uma audiência pública presidida aqui pelas duas... A presidente da... Isto. Mas a presidente aqui é a Beatriz e a Bela. E o senhor pode pedir para elas aqui a fala. Sejam bem-vindos. E a segunda questão colocada, a gente requeriu da prefeitura que pudesse nos dizer qual o estado atual daquela área. A resposta, inclusive, talvez um drone possa ir lá verificar, porque em tempo real é possível. Ou puxa no Google Maps. A área foi capinada. Parece que 12 caminhões de entulho. E que a área servia, sim, para o tráfico de drogas, estava servindo para tudo quanto é coisa. quando o aeroporto ainda ativo, porque os interesses são muitos. Vocês viram aqui o deputado Alencar dizer que é proprietário de aeronave, o deputado Bin dizer que é proprietário de aeronave. disseram aqui. Então, nós temos que colocar na arenda do jogo dos interesses? Sim. Sim. É o que eu disse. É que na área dos interesses... Olha, fiquem tranquilos. Eu não estou trazendo nenhuma desinformação nesse momento. Nós estávamos dizendo aqui que os deputados também disseram aqui. e é importante que a gente coloque a informação verdadeira como é. Nós não podemos trabalhar na base do fake news. Nós temos que combater aquele tipo de informação que vem desorientar, inclusive aqueles que estão esperançosos, com o direito que lhes é assegurado, de dar continuidade aos estudos, ao brevê, e tanta coisa que a gente sabe ser importante realmente na vida da juventude e na vida daqueles que escolhem essa profissão. Estamos fazendo aqui, inclusive, um requerimento, junto com a deputada Beatriz, junto com o deputado Alencar, junto com a deputada Bela, para que a gente possa, que o governo federal, viu, Rogério, possa sim dar toda a assistência para que o governo de Estado, que lavou as mãos, o governo de Estado disse assim, pode tirar o aeroporto, não quero nem nada com isso não. Vocês sabiam disso, não é? O governo Zema também disse que não queria mais a prorrogação desses prazos. Então, nós estamos tratando aqui com informações que são verdadeiras e com todo o respeito a todos que puderam falar, inclusive os deputados que trouxeram as informações, fizeram a defesa e a gente está aqui ouvindo. Desculpe a minha interrupção, deputada Bela, deputada Beatriz, mas era importante que nós trouxéssemos aqui a verdade para que ninguém saia daqui enganado. Acho que a audiência pública tem que dar luz aos temas e sair esclarecidos é sinal de maturidade de todos e todas. Obrigada, deputado Leleco. Passo, então, agora a palavra para o Gilson Reis, ex-vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, morador da região. Bela, Gonçalves, uma boa tarde. Bia, Rogério, Daleco, todos os companheiros e companheiras da mesa. Estevam, nós já conversamos muitas vezes, estivemos em Brasília, inclusive, fazendo debate. Eu penso que esse tema é um tema da maior importância para a cidade de Belo Horizonte, não somente para a região noroeste da cidade, mas para toda a região, para todo o município de Belo Horizonte, para toda a região metropolitana do nosso estado. Nós não podemos tratar esse tema de forma maniqueísta. Então, eu queria, Estevam, de forma muito tranquila, fazer o debate com você. Nós aqui não somos contra a tecnologia, contra a aviação, contra a drone. Nós somos pessoas ligadas à ciência, ao estudo, e nós achamos que tudo isso é muito importante para a gente poder avançar, explorar, e a cidade de Belo Horizonte tem e pode ter possibilidade de investir isso de forma muito estratégica, porque nós precisamos desenvolver tecnologia, e isso precisa cada vez mais ser colocado à disposição da cidade. E isso diz respeito, inclusive, aos trabalhadores, possivelmente vocês que estão aqui são trabalhadores do aeroporto, e nós também devemos colocar a seguinte questão. A tecnologia é ligada ao trabalho, e ao desenvolvimento da capacidade nossa de produzir espaços de conhecimento e de produção. Então, nós estamos, em primeira coisa, não estamos discutindo o fechamento do aeroporto numa perspectiva de destruição da tecnologia, e nem na adição dos postos de trabalho, porque tanto uma como a outra poderá ser perfeitamente adequada em outro espaço. Então, portanto, o que nós estamos discutindo aqui é preciso pensar estrategicamente o que faremos com os trabalhadores daquele aeroporto, com a parte tecnológica da construção dessa unidade aqui em Belo Horizonte, e buscar uma perspectiva para que todos possam ser devidamente atendidos pelas suas necessidades mais imediatas e estratégicas. Segunda questão. Eu sou presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. A conta é. Eu viajo o Brasil todo discutindo educação, e nós não somos contra a educação, muito pelo contrário, nós somos profundamente favoráveis. Você fala do FIES, por exemplo, é um programa de educação do presidente Lula, que inclusive investe não só no FIES, mas em outras formas de educação, do setor privado, na perspectiva de ajudar a formar uma nova geração de brasileiros e brasileiras para estar envolvido na sua construção, nos seus saberes, para ocupar postos de trabalho lá na frente. Então, nós não somos contra a educação, muito pelo contrário. Nós temos aqui, se possível, montar outras escolas de aviação na cidade de Belo Horizonte. E aqui foi dito por alguma representante da prefeitura, Natália, por exemplo, que está inclusive em um debate sobre a parte teórica da construção dos saberes na questão da aviação, e a questão do voo seria tratada de outro movimento. Então, ao contrário de fechar a escola, acho que nós temos que abrir novas escolas, se tiver espaço para isso, para abrir novas escolas. O espaço para novas escolas não precisa ser no aeroporto, porque ali é a parte teórica que vai ser desenvolvida a partir de uma primeira fase, que é da experimentação teórica do processo de voo. Então, não há contradições nessa história. Muito pelo contrário. Nós queremos ampliar o processo de formação não só na aeronave, como se for de drones, por exemplo. O drone hoje já é uma realidade mundial, seja para o bem ou seja para o mal. Só para deixar muito claro que não tem contradições nessas questões. Não há contradição no que você disse aqui que é tomar decisões rápidas, sem pensar o que está acontecendo. Eu fui vereador oito anos em Belo Horizonte. Eu fiz cinco audiências públicas para tratar do aeroporto. Cinco. Inclusive lá na região. Lá dentro do aeroporto. Isso não é um problema que aconteceu hoje ou ontem. A Bela também, como vereadora da Câmara, acompanhou esse processo. Nós fizemos cinco. Nós fizemos uma pesquisa em Belo Horizonte que foi colocada na página da Câmara Municipal, onde centenas, milhares de pessoas votaram pelo fechamento do aeroporto. Então, esse é um processo que já vem de longa data. Eu lembro do meu falecido tio que pulava de paraquedas ali nos anos 1970. Às vezes, cai em cima das casas lá, Rogério. Rogério também na região. Não sei se você lembra. Pula de paraquedas, cai em cima das casas. Era uma confusão danada. Então, é um problema que nós viemos acompanhando ao longo de décadas. Acho que você nem era nascido quando os problemas ocorriam e eram discutidos. Então, o que nós vimos ao longo do último período é que, com o adensamento da cidade em torno do aeroporto, em torno daquela situação de aeronaves pequenas, muitas delas que não são, vamos dizer assim, tão fortemente recuperadas ou atendidas dentro das suas necessidades de ajuste, conforme uma aviação, por exemplo, que pratica no aeroporto do Pampulho. São jatos que normalmente têm... Então, o que nós estamos discutindo ali é que há um processo acumulado ao longo da história em que ali precisa de tomar outras decisões. e há um problema de natureza social, algumas pessoas disseram, que Belo Horizonte é uma cidade que não tem uma área disponível, por exemplo, para você fazer uma área de habitação popular. Ali há uma ideia de criar algumas centenas, diria até milhares, de casas populares para poder atender, conforme a Bela disse, uma demanda de 78 mil famílias sem casas. Nós temos a possibilidade de construir um grande museu da aviação nacional naqueles galpões, para que a Belo Horizonte passe a referência nacional da questão do estudo da aeronáutica brasileira e internacional. Ali nós podemos desenvolver um projeto estratégico de conhecimento e de educação que possa ser incorporada na vida da cidade e área, inclusive, de visitação de milhares de pessoas todos os anos, transformar aquela área em uma área do conhecimento da aviação. Aliás, o Brasil merece uma discussão mais aprofundada, porque o nosso querido Santos Dumont ainda não foi reconhecido pela dimensão da sua história. Nós temos galpões ali que podem ser desenvolvidos nessa perspectiva. Nós temos, inclusive, estruturas aqui que poderão ser vinculados a esse museu para poder ajudar a estruturar uma visão muito mais ampliada, não só da história, mas do conhecimento também da aviação, como forma de contribuição desse aeroporto. Então, o que nós estamos falando aqui é que nós podemos multiplicar o número de trabalhadores. Aqui o companheiro da área da saúde disse, olha, nós podemos criar uma UPA. Há três anos atrás foi fechada a urgência e emergência do hospital por causa, inclusive, de questões que envolviam o próprio aeroporto. A população da região perdeu uma área de assistência à saúde, de urgência e emergência, que ali tinha praticada por causa, inclusive porque o hospital ficou na cabeceira do aeroporto. E somente uma UPA ali... Como é que o senhor chama? Pada. Pada. Somente uma UPA vai gerar mais de 500 empregos ali. Então, o que nós estamos falando é multiplicar os pães no sentido de construir uma alternativa de moradia, de museu, de UPA, de estruturas de produção, de esportes, de várias naturezas, escolas, e, quem sabe, até escolas que possam ajudar na formação, inclusive, de uma juventude que possa agregar na área do conhecimento tecnológico da aviação. Então, o que nós estamos falando é que um espaço que é utilizado por cinco empresas, para essa área da aviação, 15 empresas que podem ser perfeitamente transferidas para a região metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos que buscar o caminho. Acho que esse é o debate nosso, buscar qual o caminho, onde vão. Dá para ir para todos para poder ir para Lagoa Santa, Betim, por exemplo, o prefeito lá, discursivo da produção de um aeroporto, e outros lugares da região metropolitana. Onde que vai? Onde que pode migrar o emprego de vocês para poder ter uma posição adequada para desenvolver os seus aprendizados e não ter mais só 500? Ter mil, dois mil, três mil novas pessoas para ampliar, porque ali também criou uma condição de atrofia do próprio sistema, porque é uma pressão permanente na abertura e na possibilidade de novas unidades e novas empresas que poderiam operar na questão de formação de novos trabalhadores na área da aviação. Portanto, o que nós estamos falando aqui é criar uma perspectiva de, em vez de ter uma coisa encolhida sob pressão permanente da sociedade, da comunidade, de todo mundo, é criar uma possibilidade de você expandir o negócio da aviação em Belo Horizonte e região metropolitana e usar a região para um conjunto de outras ações que vão beneficiar milhares de pessoas na nossa cidade. Sem dizer, eu sou da biologia, por exemplo, ali, Bela, é uma área de separação de duas bacias importantes da cidade de Belo Horizonte. Precisamos tratar dessas bacias, que estão todas saturadas. É preciso pensar do entorno, da questão viária daquele entorno, a necessidade de discussão em torno disso. Portanto, é um conjunto de ações que só têm benefícios para a cidade, benefícios para quem opera a aviação naquela região, para a educação e para um conjunto de políticas públicas que serão profundamente benéficas para a cidade de Belo Horizonte. Então, eu penso que está maduro o processo, está fechado o aeroporto, precisamos buscar alternativas para quem trabalha, para quem constrói a aviação particular e civil, mas, fundamentalmente, começar a pensar nas múltiplas possibilidades de ocupação daquele espaço. Nós temos muitas ideias, já fizemos vários debates sobre isso, tem propostas, inclusive, construídas na Universidade Católica de Minas Gerais, onde fizemos seminários em outras instituições que poderão ser perfeitamente adequadas e colocadas a serviço da cidade de Belo Horizonte. Portanto, acho que é algo já profundamente debatido, superado do ponto de vista daquilo que será ocupado naquela região, e é preciso agora ajudá-los a buscar os caminhos. Tenho certeza que o deputado Rogério Correia, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Prefeitura do Estado de Belo Horizonte, o Governo do Estado, que já se omitiu porque ele queria privatizar a área, ele estava propondo pegar a área e vender para o setor privado para poder tirar vocês. Parece que ele tem interesse a não ser só vender as coisas aqui no Estado. Essa, me parece, é a posição do atual governo. Ele pega uma coisa e quer vender para poder ver se ganha algum dinheirinho para poder manter os seus interesses particulares. Mas outras instituições de governo, tanto municipal como federal, buscam aqui nesse debate, nesse diálogo, buscar alternativas. Portanto, eu, depois de algumas décadas como orador da cidade, como vereador, como pessoa que acompanha aquela situação tão delicada daquele aeroporto, nós achamos que está perfeitamente maduro para tomar as decisões e tenho certeza que essa casa terá a capacidade de buscar construir as saídas e que todos ganhem no fechamento desse aeroporto. Obrigado pela possibilidade de falar, Bela, Bia e companheiros daqui. Espero que possamos agora pensar o mais imediatamente possível como ocupar e como fazer avançar aquela área para o bem da cidade pelos anjos. Muito obrigado e uma boa tarde para todos. Obrigada. Obrigada, Gilson, que traz um importante resgate de que esse não é um tema recente. O Rogério trouxe aqui que existe a discussão desde a década de 1980. O fechamento do aeroporto foi adiado já por diversas vezes. E agora nós temos já uma decisão, uma decisão do governo federal, respaldada inclusive pela justiça. Então, acho que essa destinação é o objeto central do nosso debate aqui hoje. Queria passar agora para a Raquel de Castro Almeida, que é professora da PUC. Olá. Sim. Rogério. Claro. Eu tenho uma audiência pública agora, aliás, uma audiência da Comissão Externa de Brumadinho e Mariana. Você, Bila, deve participar também, mas eu tenho que ir lá preparar. E ela é agora às 17h30. Então, eu queria colocar algumas questões que eu acho importante a título de informação. O primeiro é essa. A área está desativada desde 6 de abril. O que se conseguiu foi um prazo de 60 dias que nós negociamos com o próprio Ministério de Portos e Aeroportos e a Prefeitura para que os aviões possam sair, decolar. Mas a aterrissagem está proibida. A área será destinada para a Prefeitura de Belo Horizonte e já está com o seu termo sendo estudado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, pelo Ministério da Gestão ao Ministério do ECA, que vai nos receber. Amanhã o prefeito estará lá para que a área seja doada de forma definitiva para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, isso já é definitivo. Então, o aeroporto está desativado, ele não será reaberto. Isso é importante dizer porque, inclusive, a entidade que o Estevam representa, a Voa Pratis, tentou reverter isso com uma ação judicial e o juiz simplesmente indeferiu. Então, dizendo que não pode a Infraéria deixar de fechar por ordem judicial. O juiz decidiu. Isso não pode. Isso é de decisão interna da ANAC, da Infraéria etc. Então, a Voa Pratis não conseguiu impedir que se pudesse fechar. Então, não é verdade que se diga aqui que não está fechado se a própria Voa Pratis tentou na Justiça que não se pudesse fechar, porque está fechado. Então, essa decisão foi tomada o juiz federal Leonardo Augusto Aguiar. Eu só estou colocando isso, não é para criar polêmica. É porque nós tentamos, muitas vezes, debater com a Voa Pratis alternativas que pudessem ser alternativa para a Escola de Aviação, pudessem ser alternativa, inclusive, para os hangares, que são de aviões particulares, mas nunca nós tivemos uma possibilidade de negociar isso. ou era ficar lá ou ficar. Parece que não existia um plano B nem de voo. Então, por isso que as coisas, às vezes, parecem que estão atrasadas. Nós tentamos. Isso foi muitas vezes. Muitas vezes. Essa história, desde a década de 1980, foram várias discussões. Agora, eu acho que é hora de sentar e, finalmente, acho que as pessoas têm que ver que isso aconteceu. Então, ficar iludindo que o aeroporto ainda está aberto só ilude as pessoas e não nos permite ter alternativa. Fica iludindo as pessoas. Uma deputada chegou a fazer um projeto de lei completamente inconstitucional. A deputada federal fez um projeto de lei completamente inconstitucional, dizendo que ficaria mais de dois anos, como se um deputado pudesse abrir ou fechar aeroporto, ao invés de ser uma medida administrativa de quem administra e do executivo. Evidentemente, isso não passou. Mas ficaram iludindo as pessoas que o aeroporto não ia fechar, que ele não ia ser transferido. E nós sempre batemos na tecla. Precisa transferir. Não é simplesmente fechar, é transferir. É essa do som que a gente quer fazer. Então, agora, se vocês querem discutir aonde, eu vou colocar. Mas espero que o Voa Prático discuta com a gente também aonde. E não fique dizendo que ele ficará lá, porque não vai ficar. Então, vamos lá. A área, então, será transferida para a Prefeitura de Belo Horizonte. As aeronaves particulares, 80% já saíram e as outras vão acabar saindo no hangar. Por exemplo, tem hangar na Pampulha. O Alencar, por exemplo, já transferiu o hangar dele para o Pará de Minas. Pessoal, pessoal, essa audiência... E o hangar na Pampulha custa R$ 9 milhões hoje. Tem hangar. Só que quem for transferir vai ter que pagar. Não pode ser de graça, igual é hoje. Mas, sinceramente, hangar particular para aeroporto particular não pode. Rogério Coelho, primeiro conheça a verdade... Pessoal, olha só. Olha só. Eu vou pedir para respeitar aqui a presidência dessa comissão. 80%... Rogério, só um minutinho. Só um minutinho. Já te devolvo a palavra. Gente, essa audiência pública aqui tem organização e democracia. Espera, por favor, parem de bater boca. Parem de bater boca. Se não, a gente vai suspender essa audiência pública. Seguinte. Diferentemente de outras audiências públicas em que, inclusive, nós, da oposição, estamos impedidos de falar quando temos posições contrárias, mas aqui estamos fazendo questão de ouvir todo mundo. Mas todo mundo com respeito. Isso mesmo. Todo mundo com respeito. Está certo? Então, eu peço que espere a conclusão da fala do Rogério Corrêa. E, antes, Rogério, de te devolver a palavra... Na verdade, quem vai fazer isso é a Bia, porque ela é titular da comissão. Então, passa aqui a presidência para a Bia. Bela, então, Bia, me permita. Me permita, deputado, de dar novamente boa tarde. Eu e a deputada Bela somos autoras do requerimento que deu origem a essa audiência. E eu quero só resgatar uma questão, deputada Bela, deputado Leleco. Esse é o segundo momento do diálogo. O primeiro momento do diálogo aconteceu em outras comissões, em que, de forma quase integral, foram trazidas as questões da continuidade do aeroporto. Então, aqui na Assembleia, nós fazemos um processo, às vezes, de que uma audiência traz o debate numa perspectiva e a outra audiência traz na outra perspectiva. Então, eu queria... É uma audiência pública, mas eu queria muito que a perspectiva da construção dessa audiência também fosse respeitada. porque nós fizemos dois momentos na Assembleia. Teve um primeiro momento que, se não me engano, foi na segunda-feira, não foi? Da semana passada. Então, que foi numa outra comissão. E nós construímos para que a população da região também pudesse trazer o seu ponto de vista à Assembleia Legislativa. Então, eu queria também trazer esse histórico, porque, senão, fica parecendo que é o primeiro debate, é a primeira vez. Não é. Não é. Não é nem o primeiro debate, não é nem a primeira vez. E nós fizemos um processo. E, como, na audiência anterior, uma perspectiva foi, inclusive, majoritária no debate, nós olhamos e falamos assim... Olha, é necessário ouvir as pessoas que fazem um debate numa outra perspectiva, que é o que nós construímos essa audiência. Então, esse é um ponto importante, até porque o conteúdo do requerimento é a destinação, não é? É a destinação da área. Então, nós vamos retomar. Nós vamos passar a palavra para o deputado Rogério Corrêa. Deixe-me explicar uma dinâmica aqui. Aqui nós não pegamos o microfone e falamos na hora que nós quisermos. Cada comissão tem presidência, todas as comissões têm presidência. Quem passa regimentalmente a palavra a cada pessoa para o uso da sua fala é quem conduz os trabalhos. Então, eu queria que esse processo fosse respeitado. Aqui, como é respeitado, eu tenho certeza que, na semana passada, isso foi respeitado na comissão em que esse debate também aconteceu. Alguém pega para mim a comissão anterior que foi feito o debate? Porque eu não estou me recordando qual foi a comissão. Então, eu vou passar para o deputado Rogério. Na sequência, nós vamos dar prosseguimento na escuta dos demais convidados aqui e convidadas da audiência. Está bem? O deputado Rogério Corrêa está com a palavra. Obrigado, deputado. Eu vou ser breve, bem porque eu pedi também para despedir. Estou acabando me alongando. Mas é só para reaver. O aeroporto está desativado desde o dia 6 de abril. Isso é um documento da ANAC. A Prefeitura tem acesso ao documento. É um documento público. Se quiserem, nós repassamos a todos vocês. Mas, desde o dia 6 de abril, está desativado. Posteriormente a isso, foi feito um documento entre Prefeitura, Ministério dos Portos e Aeroportos e ANAC, dando 60 dias para que toda a área seja desativada. Então, em 60 dias, todos estarão desativados da região. Então, esses dois documentos estão colocados. O documento final de repasse da área da Prefeitura está sendo construído. Eu estou indo com o prefeito, inclusive amanhã, lá em Brasília, para adiantar a passagem da área pública para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, se alguém ainda quiser ter a ilusão de que esse processo vai ser revertido, é um direito ter ilusão. Mas isso não acontecerá. Bem, enquanto isso, a Voa Prats entrou com uma ação, tentando impedir que se fizesse a desativação, e o processo judicial, ele já foi indeferido pelo juiz federal Leonardo Augusto Aguiar. Se quiserem, também passo para a comissão, o indeferimento do juiz e, portanto, consolidando o fechamento do aeroporto. Bem, alguns pontos vão ser esclarecidos. Então, os hangares particulares terão que ir para aeroportos e vão alugar hangar, os aviões particulares, ou pagar por hangar ou alugar hangar. Pode alugar hangar na Pampulho, que não é barato, mas pode alugar. Pode alugar hangares em outros aeroportos. 80% já saíram de lá e já estão em outros hangares de outros aeroportos. Então, isso vai acontecer com o restante dos 20%. Em relação à escola de aviação, quais alternativas nós temos? Uma delas é exatamente as aulas teóricas poderem continuar no aeroporto Carlos Prats. Isso depende da prefeitura consentir, porque a área será da prefeitura. Acho mais do que justo que isso seja feito e que as pessoas continuem sendo financiadas pelo FIES. Mas aqui há um detalhe que não foi dito. O FIES financia a FUMEC, que faz estas aulas. Então, o financiamento do FIES é da FUMEC. O governo federal continua fazendo o financiamento através da FUMEC. E este curso de aviação que eles têm através da FUMEC vai continuar. Então, não se vai interromper o FIES dos alunos, porque a universidade é quem tem o acesso, não é a escola de aviação, é a universidade quem tem o FIES. Então, ninguém vai perder o direito de ter acesso ao FIES. E o FIES continua por dentro dos cursos da universidade. Bem, aonde que pode, então, ter aula prática, ao final das contas? No caso de Pará de Minas, já existe aviação e é possível que se faça em Pará de Minas. Podem dizer, isso é longe para nós, mas é uma das hipóteses que têm colocadas. Nós estamos abertos a discutir outras hipóteses da aula prática da escola de aviação. Isso eu vou conversar com o ministro e etc. Mas podem ter certeza de que a opção, por não ser na Pampulha, de não ser no aeroporto Carlos Prat, já está tomada. E aí é que eu digo, por várias vezes nós tentamos fazer opções outras. Mas, infelizmente, não se acreditavam, embora muitas vezes ela foi adiada vocês acompanharem esse processo. E foi adiada de forma a não ter um plano B de adiamento da questão. Então chegou o momento em que, infelizmente, foi feito e o plano B tem que ser colocado em execução, que poderia ter sido colocado antes. Mas aí eu acho que houve uma intransigência muito grande de alguns setores que não quiseram fazer esse diálogo. O que não significa que a gente não esteja aberto a fazer esse diálogo. Vamos fazer, vamos buscar alternativa, porque é importante ter escola de aviação e a gente concorda com isso. Por fim, o que tem realmente no debate, a deputada Beatriz tem razão, hoje era para discutir as alternativas para a região. Alternativa para a região, pessoal, é claro que ela gera emprego. Isso nós queríamos ouvir da população. Por exemplo, se vamos ter moradias populares, e você tem na região 1.200 moradias populares, isso é uma geração de emprego e de renda enorme. Centro cultural. É óbvio que você vai gerar muito mais emprego e renda do que o aeroporto. Não que o aeroporto não seja uma necessidade, mas naquela região existem outras possibilidades melhores para que a região faça e a população tem o direito também de fazer essa escolha neste momento. E não vamos simplificar a discussão. Drone não precisa de pouso para a pista. Drone não precisa de pista para poder aterrissar. É muito diferente. Então, vamos fazer a discussão sem ter diversar, porque senão fica uma discussão mal feita. Mas é isso, pessoal. Olha, vou amanhã colocar para o ministro esta questão da escola, ver as alternativas, mas é muito importante a gente ter com vocês um debate agora sobre o que fazer na região. Isso é muito importante para a população que o prefeito está abrindo isso, que isso possa ser discutido mais com vigor. E eu parabenizo novamente os deputados aí, a Bia e a Bela pela autoria também. Agradecer aí o deputado Alencar, Silveira Júnior. O Alencar está meio bravo ontem, mas eu acho que foi o resultado do jogo de ontem. Diz que ele está me olhando ali meio com cara feia. E mandar um abraço também para o Leleco e companheirada toda. Obrigado, pessoal. Obrigada, deputado. Aqui, fazendo... Resgatei aqui a audiência. Esta audiência, requerimentos da deputada Beatriz e Bela, na Comissão de Administração Pública, tem como finalidade debater a destinação da sedada área do aeroporto Carlos Prats. Comissão de Desenvolvimento Econômico, no dia 3 de abril, às 10 horas da manhã, debateu o sistema aeroportuário da região metropolitana de Belo Horizonte, inclusive a curto prazo, que as concessionárias do aeródromo, a escola de aviação e as empresas vocacionadas à aviação possuem para interromper as atividades no aeroporto Carlos Prats e os impactos dessa desmobilização para o desenvolvimento econômico de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Eu passei a lista de convidados aqui. Ninguém, nenhum movimento, ninguém da região afetada foi convidado para audiência na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Não foi, não. Eu estou aqui. Foi, não. Foi, não. Eu estou aqui. As coisas na Assembleia Legislativa são públicas, transparentes. A relação de convidados está pública aqui. De modo que esta audiência tem o objetivo de escutar a região. Foi uma continuidade como a Comissão de Desenvolvimento Econômico trouxe uma série de convidados completamente legítimo. Completamente legítimo. O que não é legítimo é a gente tentar inviabilizar a escuta daqueles que não foram escutados em reunião anterior. Essa é a questão. Então, se o objetivo é tirar a condição dessa escuta, então, eu já estou antecipadamente dizendo que não acontecerá. Porque a escuta da escola, de vários pontos de vista em relação a esse debate, foi feita na Assembleia. Nós estamos dando a sequência do debate ouvindo outros atores sociais que, na oportunidade do dia 3, não foram escutados. Então, o objetivo primeiro desta audiência é essa. E é uma continuidade. Teve um ponto de vista, vários, um não. Vários pontos de vista, com todos os convidados, que eu não vou ler a lista. Ela é longa, mas que muita gente participou. Agora, nós vamos dar continuidade fazendo essa escuta. Bem? E eu quero, para isso, chamar, então, a Raquel de Castro Almeida, que é professora da PUC Minas para trazer a sua contribuição ao debate. Você está combinando quantos? Cinco minutos. Acho que, em que pese. Quando eu cheguei aqui, o convidado falou uns 15. Mas, se puder ficar em torno de cinco minutos... Eu e Natali, vamos falar juntas. Então, podemos falar em dez minutos. Está bem. Por favor. Está com a palavra. Boa tarde a todos e todos presentes. Boa tarde à mesa. Eu sou Raquel Almeida, professora da PUC Minas. Estou aqui representando a Casa Comum, que é a Escola de Formação Política da PUC Minas, dentro do Núcleo de Estudos Sociopolíticos. Nós temos trabalhado com a comunidade nos últimos dois anos. Então, de forma bem sintética, e também apresentando algumas imagens. Por favor, se vocês puderem apresentar a nossa apresentação, eu gostaria. Nós vamos falar rapidamente para vocês o que significam dois anos de trabalho junto à comunidade, discutindo com a comunidade os interesses dessa população sobre a destinação dessa área. Então, nós agradecemos muito a essa casa por nos receber, porque nós estamos trazendo dois anos de trabalho junto à comunidade, que são aquelas pessoas que estão vivendo cotidianamente, viveram cotidianamente essa luta de mais de 40 anos por desativação do aeroporto. Tudo começou quando nós fomos procurados pelo Coletivo Cultural Noroeste, porque haveria uma audiência na Câmara Federal a pedido do deputado Rogério Corrêa. E, naquele momento, nós nos reunimos e fizemos um trabalho técnico chamado Asas para Aeroporto, que está à disposição de vocês. Quando vocês quiserem, nós podemos enviar, e para todos aqui presentes também. Esse documento técnico traz uma série de informações sobre a área. Nós fizemos um estudo de mobilidade, um estudo dos aspectos ambientais, da hidrografia, da história do território, do modo como ele foi sendo ocupado pela população, as demandas da população. Então, tem uma série de dados que são essenciais para se pensar qualquer projeto urbano para essa área. E aí eu gostaria de lembrar a vocês que nós estamos em 2023. Portanto, nós não podemos mais ter um projeto urbano de gabinete que seja feito fechado a quatro portas e depois implementado nessa área. Qualquer projeto para essa área tem que ser democraticamente discutido, exaustivas vezes, com a comunidade. Porque, depois, nós ouvimos muitos relatos. Olha lá, aquele espaço lá não foi ocupado pela comunidade. Nós fizemos a comunidade não usufruir daquele espaço. É claro, foi um projeto técnico de gabinete que não ouviu o que a comunidade queria. Então, até que, do ponto de vista técnico, ele pode estar correto e coerente, mas ele pecou pelo essencial, que é atender à demanda da comunidade. Depois desse momento, que foi no final de 2021, nós começamos a fazer uma série de outras atividades. E aí a Nathalie vai falar um pouquinho para vocês dessas atividades. Boa tarde a todos. Então, foi falado aqui que a comunidade não foi ouvida, mas a gente vem aí, durante os últimos anos, fazendo essa interlocução, chamando a comunidade para conversar. Então, eu não vou falar de cada um, porque o nosso tempo é reduzido, mas esses são alguns dos eventos que, tanto o coletivo, atingidos pelo Prades, com os outros coletivos e o núcleo de estudo, junto com a professora Raquel, o pessoal da PUC, a gente pôde promover conversas, rodas de conversas, caminhada, igual essa caminhada afetiva, o que queremos para o Prades. Então, os moradores da comunidade foram ouvidos e a gente pôde também passar informações ambientais, técnicas e até mesmo de legislação, porque muitos moradores não sabiam o que estava acontecendo, como é que eles podiam atuar nessa luta mesmo. Então, eles sabem que a gente não quer o aeroporto, a gente não quer conviver com esse perigo, mas a gente não sabe o que fazer. Então, a gente foi, levou a informação, levamos mapas, eles puderam estar desenhando, construindo e falando o que eles queriam, inclusive crianças também. A gente fez oficinas e tem alguns pontos em comum desses eventos que foram surgindo, como é a questão do parque. Então, a gente está sempre falando de ampliação do parque, cultura, lazer. E a Raquel vai falar um pouco também do Festival Cultivando Sonhos para o Prades, da Agenda 2030, que foi um outro evento de maior proporção, que a gente pôde ouvir os moradores, comunidades, e, principalmente, ali tem muitas paróquias nos bairros do entorno. A comunidade se mostrou pronta e querendo propor parques, propor atividades para aquela área. Então, eles ficaram assim. A gente sentiu mesmo uma esperança dentro deles de que eles podem participar dessa construção, que não vai ser uma construção feita por uma única pessoa, um único governante. Então, a gente está fazendo mesmo essa ponte com esses moradores desses bairros. Obrigada. Bom, em outubro, nós fomos contemplados por um edital da ONU para fazer parte do circuito urbano da Agenda 2030. Então, a gente pôde fazer a discussão da destinação dessa área a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E isso é essencial a gente ter em conta. A cidade de Belo Horizonte já não suporta mais conviver com tantas enchentes, com tantos problemas ambientais. A Noroeste, já foi dita aqui, é a regional com menor área verde da cidade de Belo Horizonte. Então, qualquer processo ali tem que considerar os ADS, tem que ser pautado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesse evento, a gente trouxe justamente essa pauta para discussão, com a participação de várias lideranças locais e de representações como a presidenta do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da própria Prefeitura, a partir da Secretaria de Política Urbana, e a Lívia Monteiro esteve conosco. Esse evento foi realizado na Escola Professor Moraes, que é uma escola que está na porta da Praça Tejo, é um prédio da década de 1930, é uma das principais escolas, quer dizer, não é uma das principais, mas é uma escola hoje muito reconhecida do ponto de vista educacional na região. E ela é carente de espaços de sociabilidade. Eles não têm dentro da escola uma quadra, um espaço de permanência. e quando a gente visita a escola, e nós visitamos a escola várias vezes, e há 15 dias atrás, antes de fechar o aeroporto, a gente, inclusive, levou os alunos mais uma vez para visitarem a área do aeroporto, esses alunos sonham com a destinação desse espaço, eles falam o tempo todo. A gente precisa de uma quadra, a gente precisa de ter área para fazer as atividades físicas. Isso pode ser feito na área do aeroporto? É claro que pode. Então, a gente tem que contemplar a demanda real que já existe no território. Na sequência, nós fizemos uma carta dirigida ao governo federal, ao gabinete de transição, em solidariedade às famílias que tiveram as casas atingidas. foi realizada uma caminhada solidária. Pode passar, por favor? E agora, mais recentemente, como também já foi mencionado aqui, nós fizemos o evento Semearo Prates, com a presença do Padre Jusimar, a celebração da missa, da procissão, e mais uma roda de conversa com a comunidade. Pode passar, por favor? Enfim, o que nós viemos trazer aqui é que de todos esses 18 meses de trabalho com a comunidade, o pedido da comunidade é que para essa área verde seja um parque que abrigue equipamentos coletivos. Esse espaço significa três vezes a área do parque municipal. Se a gente pensa assim, a gente pensa nossa, então a área é grande. Mas, ao mesmo tempo, ela significa um terço do Parque Ibirapuera de São Paulo. Por que a gente não pode ter um parque na Regional Noroeste de Belo Horizonte que signifique apenas um terço do Ibirapuera de São Paulo? Então, a proposta da comunidade é que seja um parque com equipamentos públicos de uso coletivo. E esses equipamentos podem ser destinados a atividades culturais, esportivas, recreativas, educação, saúde, como todo mundo disse aqui, que é preciso. Equipamentos destinados à gestão da água, dos solos, dos resíduos, porque a área virou o parque, uma área de socorro, virou o espaço de descarte, o que evidencia que a população precisa de uma área de gestão de resíduos naquele espaço. E, pode passar também, por favor? A gente pede, mais uma vez, para que o processo também resulte em uma gestão de base comunitária. Por quê? Porque a gente tem que cuidar para que essa área não seja destinada a empresários também de outros territórios que vão aproveitar dessa destinação. Então, quanto mais possível esses equipamentos sejam de gestão comunitária que favoreça essa geração de empregos para essa comunidade, essa geração de trabalhos para essa comunidade. Valorizando, então, a relação de vizinhança e do território. A economia de base local, uma relação entre poder público, movimentos populares, escolas e universidades. Acho que... Eu só passei 17 minutos, não é, não? 17 segundos? Mas você apresentou todos os slides? Tem mais algum ponto? Não, acabou. Bom, acho que já falei, esse slide só complementa, que nós gostaríamos de ver uma prática de um urbanismo cidadão, colaborativo, interseccional, com a participação dos conselhos, da administração regional, seja contemplada a Agenda 2030, seja contemplado o Guia da OMS da Cidade para os Idosos, seja contemplada a pauta do Urban 95 de uma cidade que acolhe a primeira infância. E aí nós trazemos o nome de algumas instituições que já trabalham nessa linha e, mais uma vez, nos colocamos à disposição. A terceira infância. Obrigada. A terceira infância também. Essa apresentação fica disponível, como eu havia comentado. As atividades da Assembleia são públicas, todos podem consultar. E essa apresentação fica disponível no site da Assembleia, nesta audiência pública também. E acho que eu quero acalmar todos os corações, porque nós não fazemos da audiência um mero evento. Então, nós fizemos a segunda esse ano, aqui na Assembleia. A outra foi na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Nós faremos novas audiências, porque a audiência é um espaço em que as pessoas podem trazer as suas contribuições ao debate também. E é uma forma, acho que, da Assembleia, do Poder Legislativo, contribuir nesse importante debate. Por isso que nós avaliamos que o requerimento aqui na Comissão era para começar a debater a destinação. Porque nós que fazemos enfrentamento, como eu e a deputada Bela, fazemos enfrentamento a grandes poderes políticos e econômicos, como as mineradoras, por exemplo, que, aliadas à FIENG, fazem um processo muito forte da disputa dos territórios. Se nós não fizermos a disputa dos territórios para algo que seja significativo à população, o poder econômico faz a sua disputa. É o que vive hoje Brumadinho. É um exemplo que não tem a ver com o aeroporto, mas Brumadinho hoje vive isso. Dá vale comprando as terras. comprando as terras, para depois comandar a destinação de um território que ela matou quase 300, assassinou quase 300 pessoas. Então, esses debates vão contribuindo para as discussões. A política não é essa coisa do show de horrores, o espetáculo de um xingar o outro. A política é para o bem comum. Então, acho que esse é o nosso esforço aqui, pelo menos no nosso mandato. Eu quero agora chamar Jusimar Pinto de Oliveira, Pároco da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz. Como eu disse... Você quer fazer uma observação antes, não é, Alencar? Por favor. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está sem gravata. Como é que você vai fazer? Você vai fazer como computada. A Brasília não é estadual? Lá em Brasília é badena total. Não, aqui não. Lá em Brasília. Aqui não. Aqui não. Audiências presididas por mulheres, inclusive, são extremamente organizadas. Quando eu estava em cima, eu estava de terno, estava de gravata. Está aberto. Eu quero só solicitar o seguinte. A linguagem da nossa companheira que mostrou aí, eu acho que é o que a população pensa. Nós não podemos, e eu falava no início, sou contrário a qualquer moradia. Mas não pode chegar. O que nós ouvimos, nós todos aqui, que o prefeito mandou um slide colocando lá 2.500 residências. Nós não temos um sistema viário para aquilo ali. Agora, se você vai fazer um parque de convivência, tudo bem. Agora, quando o Rogério vai descer na Pampulha, não tem lugar mais na Pampulha. Pampulha, depois de privatizado, nós perdemos a Líder. Hoje não tem mais oficina. Aqui em Belo Horizonte perdeu a Líder. Estamos perdendo qualquer desenvolvimento aqui. E eu vou fazer uma solicitação ao deputado Rogério Correia, que eu tenho certeza que é meu deleleco. Eu sonho, o sonho do deputado Alencar, que é majoritário na região dos Inconfidentes, é um aeroporto em Ouro Preto. Nós estamos brigando por um aeroporto em Ouro Preto há muito tempo. O turismo pede um aeroporto em Ouro Preto. Eu tenho anos e anos que estou fazendo. Estou apresentando nessa comissão hoje para o deputado Rogério Correia fazer esse trabalho. Nós precisamos do aeroporto em Ouro Preto, na região dos Inconfidentes. Como Belo Horizonte está desse jeito, nós precisamos e temos a necessidade para alavancar o turismo em Ouro Preto. Ponto. E vou deixar bem claro. Fechar aeroporto, na minha opinião, é contrário. Mas fechar aeroporto para construir casa, esse, de jeito nenhum, eu sou favorável. Muito obrigado. A sua paciência, deputada Bia, que é a proprietária desse local. Obrigada, deputado. É uma consideração do deputado Leandro? Quero. Quero fazer essa consideração. Deputado Alencar, também sou de Ouro Preto. Acontece que esse debate virou, como eu já havia dito, uma coisa, parece que movimentada, de forma atabalhoada. Porque, no ano de 2011, no ano de 2011, foi apresentada uma proposta da construção do aeroporto na região de Glaura, Cachoeira do Campo. E nós, hoje, temos conhecimento, inclusive, já, que a BR-356, aqui naquele trecho, do Alphaville até lá em Rio Casca, está colocada para privatização. E nós sabemos, também, que as mineradoras ali na Serra de Capanema fizeram, inclusive, asfaltamento, sem nenhum planejamento. Todos nós apresentamos para que essa proposta do aeroporto fosse construída. E não somos contrários. Aqui tem uma questão que o senhor mesmo disse. A questão é qual aeroporto está preparado hoje para que haja pouso, decolagem e que os alunos tenham aula. Porque é esta briga que é boa. Viu, deputado Rogério? O que está preparado imediatamente para que nós possamos pedir a ANAC, o Ministério dos Portos e Aeroportos, e que nós tenhamos a ampliação imediata desses lugares, que são também para o turismo, mas que são importantes para que nós não tenhamos a concentração dos voos nas áreas urbanas. Então, desculpe, não sei quem desligou o microfone aqui, talvez não é para me ouvir. Eu estava aqui gritando. mas dialogar com o deputado Alencar de que nós apoiamos a proposta porque nós sabemos bem que não é um conflito com as áreas urbanas nem de moradia. Se fosse o contrário, a gente teria dificuldade de apresentar. Então, concordo, me somo junto com o Rogério, com a Beatriz, com a Bela, que nós teremos o desenvolvimento, sim, do turismo, uma vez que os estudos já estavam bem avançados e que, como deputados, nós vamos somar para esta tarefa. Obrigada, deputado. Agora, sim, então, vamos ouvir o parco da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, Jusimar Pinto de Oliveira. Boa tarde a todas e todos. Não vou delongar. Só o que me entristece que eu sempre, a minha área, como formação, filosofia, teologia, arquitetura, e de vir do interior do Jequitinhonha, em que nós perdemos um pouco do significado de coletivo, em que o político deveria pensar no bem comum e não no interesse de alguns grupos e interesses pessoais. Então, é muito triste isso. E isso sempre me desmotiva. E, quando chega, eu já sou padre há quase 17 anos, de ouvir os anseios de população e, principalmente, as mais carentes, como lá em Betim. Eu fiquei por oito anos e brigava constantemente na cidade de Betim por melhorias. Só que, quando eu cheguei aqui no Caixara, há quatro anos, me deparei com a triste realidade de dois acidentes no mesmo quarteirão. E não foi simplesmente um acidente de perder uma aeronave, um prejuízo, mas foram vidas que se perderam. Então, quando fala aí são só tantas mortes, isso me dói muito, porque, cada dia, perdemos a humanidade. Perdemos a humanidade. E, quando o ser humano perde esse senso de humanidade, perde o senso de que fazemos parte de um todo, aí é triste. Só que, ao deparar com o grupo, principalmente aos professores e tantas lideranças da Casa Comum que procurou a paróquia e, junto, principalmente aos trabalhos sociais, aos assistidos e à população, de fazer isso, aí, novamente, me veio a esperança que a política se faz com as pessoas, não nos gabinetes. Por mais que muitos pensam, não se faz com gente. E, principalmente, o lugar é pensado, e nós, da arquitetura e urbanismo, sabemos muito bem disso. A cidade é feita para pessoas, é feita para nós e tem que ser pensada para nós. Então, a minha esperança é essa. Eu vim aqui, foi para isso, viu? Já estava decidida a questão do fechamento. Principalmente, eu vim aqui para isso, de discutir a destinação. E me entristece, né? Nunca tinha entrado nesta casa, viu? A impressão não foi muito boa, me desculpe. Mas eu tenho esperança ainda, vai mudar. Então, o que eu sonho e continuo sonhando, que vamos construir sim. Porque tem... Eu sempre trabalhei nesta perspectiva, eu não tenho que saber tudo. E Deus me livre de saber. Mas eu construo a partir do pensamento coletivo, seja para a paróquia, seja para a comunidade, quando eu tenho várias pessoas com as suas várias formações, mas que não pensam em mim, no interesse pessoal, mas pensam no todo. e o grupo é forte, o grupo é grande, representado por alguns, mas é um grupo grande e que tem vários especialistas em várias áreas, pensando no bem comum da região. É isso que eu espero que vocês aqui desta casa, vocês que estão nos representando, que não pensem em vocês, não pensem num grupo específico, mas pensem na população de Belo Horizonte e, de modo especial, do entorno ali do Carlos Prat. Muito obrigado a todos. Obrigada. Eu quero agora convidar a Thais Corrêa de Novaes, que é integrante do Coletivo Cultural Noroeste BH. Boa tarde a todos e a todas. O Coletivo Cultural Noroeste BH foi convidado para estar aqui. Volto a reafirmar, depois de tantas vezes, mas é necessário, às vezes, falar o óbvio para discutir a destinação do aeroporto. E eu peço que vocês possam ouvir com paciência, a mesma paciência que nós tivemos até agora, para que a comunidade possa falar. Porque agora que a comunidade começou a falar, até agora a comunidade só ouviu. Então, eu peço a paciência e os ouvidos atentos de todos para nos ouvir, porque nós somos os últimos sempre a falar, quando já está todo mundo cansado. Então, o nosso coletivo cultural noroeste, ele surgiu da luta pelo direito à cidadania, pelo direito à cultura. E surgiu porque nós perdemos um centro cultural na regional noroeste que atendia, antes da pandemia, a mais ou menos 4 mil pessoas por mês, 4 mil pessoas por mês, fazendo atividades físicas e atividades educacionais, atividades culturais, atividades de convívio. E foi daí que, quando surgiu a decisão do governo anterior pela desativação do aeroporto, diga-se de passagem, isso não foi de agora, é de setembro de 2020, foi aí que o coletivo cultural começou a pensar em projetos para a destinação daquele terreno. Daí nós convidamos, como a professora Raquel falou, convidamos profissionais, arquitetos, para conosco nos ajudar a pensar aquela região ali. E temos ouvidos as demandas, que são várias das demandas para aquele território ali, como as demandas da saúde, as demandas da educação, as demandas da moradia, as demandas culturais, que são o que eu vim colocar aqui hoje para vocês. Bom, nós, gente, entendemos que cultura é vida, e é por isso que nós defendemos que aquilo que provoca a morte, seja a morte por acidente, ou seja a morte cotidiana, a morte a conta-gotas, a morte por depressão, que isso seja mudado. Nós não queremos acabar com as coisas, nós queremos mudar e aprimorar as coisas para que elas se tornem mais produtivas para todo mundo. Bom, e é por afirmar que cultura é vida, gente, que nós lutamos pela vida em todos os seus aspectos. O ser humano tem um aspecto físico, o psicológico, o social e o cultural. Nós precisamos de pão, de água, de teto, como nós precisamos de convívio, de segurança pública, de trabalho, de dignidade, e, principalmente, o ser humano precisa de pertencimento, a sensação de pertencimento. Isso é que nos dá a humanidade. E quem dá isso é a cultura. A cultura de todos os povos, em todas as épocas. Então, é a cultura que não é... Essa necessidade de pertencimento, a necessidade de cultura, ela não é uma necessidade que é percebida de forma muito objetiva. Mas, sem ela, o ser humano não sobrevive. Tanto que, se você pegar uma criança e der a ela alimentação, agasalho, tudo que ela precisa no seu corpo físico, mas não der a ela colo por dois anos, ela simplesmente morre. Ela morre. Morre de morte abrupta. E os médicos não conseguem explicar por que essa criança morreu. É porque ela não pertence a nenhum grupo. Ela não pertence a ninguém. Então, o ser humano precisa de pertencimento. E é a cultura que dá isso para nós. Essa sensação de que nós pertencemos a um grupo. Então, gente, quando nós tomamos um cafezinho com pão de queijo numa toalha de crochê, isso é cultura. Quando nós jogamos futebol, isso é cultura. Quando nós vamos ao circo, ao teatro, quando nós vamos a uma celebração religiosa, isso é cultura. Quando nós convivemos com as pessoas, isso é cultura. Quando nós trabalhamos, isso é cultura. Então, cultura é o que molda a vida humana. Será que a cultura não é importante o suficiente para ter espaço nas decisões políticas dos gestores públicos? É essa pergunta que eu quero deixar aqui nessa casa, que pensa como se organizar a vida política e social da nossa sociedade. A cultura é a forma como nós nos vemos, como nós vemos o outro, como nós vemos a nossa vida, como nós vemos a religiosidade, como nós vemos todos os valores. Isso é cultura. E quando nós não temos possibilidade de manifestação cultural, nós perdemos a nossa humanidade. Nós podemos até continuar vivos, mas nós vamos, como o padre que me antecedeu disse, nós vamos perdendo a nossa humanidade. a ponto de, como eu vi aqui, quando se falou da morte de algumas pessoas, alguns seres humanos rirem. Isso é perder a humanidade. Isso é deixar de ser ser humano enquanto ainda está vivo. Bom, então, gente, é a cultura que é a capacidade que nós temos de nos aprimorarmos, de vermos os erros que cometemos, de podermos encontrar escolhas melhores para a nossa sociedade. E é a cultura também que nos permite nos proteger de todas as formas de prisões, dos fascismos de todos os tempos, de todas as formas de aprisionamento que a sociedade humana vira e mexe sofre. É a cultura que permite isso. É a capacidade de nós nos organizarmos em grupos e sentir que nós pertencemos a um povo, a uma nação, a um grupo social. E lutar pelos nossos direitos enquanto pertencente a um grupo. É isso que impede os fascismos de todas as formas. e isso é uma luta muito, muito atual. Bom, dito tudo isso, gente, nós precisamos, para ter saúde, para sermos humanos, precisamos de espaço, de convívio e de manifestação das nossas manifestações culturais. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Regional Noroeste, porque ela sofreu os impactos da existência do aeroporto ali nos arredores. A Regional Noroeste, ela é tão populosa quanto a Regional Centro-Sul. E ela é mais ou menos do mesmo tamanho em área. Só que ela tem, eu vou pedir licença para olhar aqui os dados, ela tem 14 bairros a mais que a Centro-Sul. Quando nós observamos o Índice de Qualidade de Vida Urbana de 2016, hoje já devem ser valores ainda mais diferentes, mais dissemelhantes, a Noroeste tem um índice geral muito abaixo do Índice de Qualidade de Vida da Centro-Sul. Quando você olha os aspectos de cultura, de educação e saúde, então esses índices baixam ainda mais. Quanto ao meio ambiente, a Centro-Sul tem 18 parques. 18. A Noroeste tem 1. Agora, o número fica ainda mais significativo quando nós pensamos em termos de praça. A Centro-Sul tem 137 praças. A Noroeste tem 80. Só que as praças que a Noroeste tem são rotatórias. São rotatórias. Nem acesso a pedestres até o centro da rotatória não existe. São locais que o trânsito, o tráfego é intenso em volta delas. Então, aquilo não é praça. E isso fica muito claro quando nós observamos que na Regional Centro-Sul nós temos, de parques e praças, uma área de 4 km². E na Noroeste, nada mais, nada menos do que 0,1 km². Para uma área que tem a mesma população, a mesma área geográfica. A Noroeste é a região que tem menos área verde de Belo Horizonte. E isso não é um título nobre pra se ter. Não nos orgulhamos disso. Queremos mudar isso. Queremos ter direito a ter um ar e ter a área verde pra gente poder conviver em contato com a natureza. Isso faz falta pra gente. Bom, nós tínhamos uma grande área na Noroeste que poderia ter sido transformada num parque, mas ela foi transformada no estádio do Clube Atlético Mineiro. Não vou tecer comentários sobre essa decisão política. Não vou tecer comentários. Mas era uma oportunidade de termos uma área verde e nós a perdemos. Agora, o aeroporto é a última oportunidade que temos na Noroeste de ter uma área verde. a última para a regional que tem a menor quantidade de área verde da cidade. Bom, nós fizemos uma pesquisa com a ajuda da Luzia, uma pesquisa de opinião pública. Foram mais de 600 respostas. 60% das respostas eram de moradores da Noroeste. 40% eram de moradores de todas as outras regionais da cidade e mesmo da região metropolitana. 80,2% das respostas do que as pessoas desejavam que fosse feito ali. Porque teve alguém aqui que falou que nunca foi feito projeto para aquele local. Não, existe. Nós estamos trabalhando esse projeto desde que foi anunciada a desativação. Desde setembro de 2020, a população da Noroeste tem trabalhado, sim, projetos para a destinação daquele terreno. Basta ter local para a gente ser ouvido. Porque nós encaminhamos uma carta ao prefeito Fuad, depois de um seminário que foi feito sobre o plano diretor, que nós puxamos e que aconteceu lá na PUC. Vários movimentos populares estão aqui e participaram. Nós entregamos essa carta. E lá nós pedimos a destinação do terreno para que atendesse a população nas suas demandas. Então, o que falta é a gente ser ouvido. Não é a gente falar, não. Falta a gente ser ouvido. Dessas 600 respostas, 80,2% pediu cultura, lazer, área verde e centro de convenções. 13,9% pediu uma UPA. Uma UPA. Porque o Alberto Cavalcante era hospital de pronto-atendimento e deixou de ser. Ele era hospital de pronto-atendimento enquanto o aeroporto Carlos Prados estava em pleno funcionamento. E isso nunca fez dele um ponto de atendimento de urgências e emergências com o aeroporto do lado. Então, que projeto é esse que agora se tira da casaca? Se o hospital esteve ali e foi fechado, agora é o hospital de oncologia. A minha mãe foi salva naquele hospital numa madrugada. Hoje, se ela estivesse aqui precisando, ela não seria salva ali. Porque o caso dela era de atendimento urgente. Era edema de glote. E ela foi salva porque havia um hospital de urgência ali na Noroeste. Hoje, a Noroeste não tem. Não tem. E a que tinha, que dizia que era para a Noroeste, que era lá de Lomberes, também não tem mais. Agora, tem lá na Pampulha, desta maninha aqui. Desta maninha aqui. Então, gente, é preciso ver que nessa cidade moram pessoas que têm necessidades, que têm demandas. É preciso observar que a vida não é só economia. Que a vida é um aglomerado de necessidades que o ser humano tem. E não é só movido pela economia. Pelo amor de Deus, vamos pensar nisso. Conjunto habitacional de interesse social, 6% pediram isso. Ninguém pediu para o aeroporto permanecer, não. Ninguém. Certo? Então, gente, nós contamos com assessoria de seis arquitetos para pensar um projeto do que poderia ser feito ali. Eu vou falar até terminar o que eu tenho que falar. E a presidência da mesa, essa senhora aqui, chama Bia Serqueira, se ela quiser cortar o meu microfone, ela tem esse direito. Agora, o senhor não. Não é o senhor que controla o relógio. Eu vou falar até terminar o que eu tenho a falar. Um outro aspecto da luta do coletivo cultural noroeste é que nós não estamos lutando pela cultura apenas da região noroeste. Nós estamos lutando pela cultura da cidade de Belo Horizonte. Nós temos na cidade de Belo Horizonte inúmeras manifestações culturais que não têm espaço para acontecer. Não têm espaço para acontecer. Nós temos em Belo Horizonte mais de 100 grupos de congado. Quem é aqui que já assistiu uma manifestação de congado em Belo Horizonte? Está aí. Quantas pessoas. Então, aonde esse congado pode acontecer? Nós queremos um espaço que possa acontecer manifestações culturais de todas as possibilidades. Congado, quadrilha, carnaval. Houve ali uma cerimônia religiosa no Domingo de Rams ali. Nós queremos que aquele espaço acolha as manifestações culturais. de todas as possibilidades de crença que possa ser usado em espaço para grandes reuniões de pessoas em torno do entretenimento, em torno da sua cultura, em torno daquilo que alimenta a alma. Porque ser humano tem alma. Ser humano tem alma. Nós não somos só corpo físico, não. Nós precisamos de alimentar a alma também. Então, nós queremos um espaço ecocultural multiuso, que tenha área verde e que possa acolher todas as manifestações culturais dessa cidade. Há o Festival Internacional de Teatro, que não tem lugar para acontecer, a quadrilha, o carnaval, as manifestações religiosas de todas as origens, que tenha feira de artesanato para os artesãos poderem ganhar dinheiro e sobreviver dignamente. Feira para que os indígenas que vivem em Belo Horizonte possam vender os seus produtos, porque hoje existe uma legislação que impede o indígena de vender seus produtos nas ruas de Belo Horizonte. Eles não podem vender artesanato e nem nenhum outro produto deles nas ruas de Belo Horizonte. Nós queremos um espaço em que eles possam manifestar a sua cultura. Isso também é cultura. E, bom, finalizando agora, eu quero deixar três últimas questões. agradecendo a paciência de todos que me ouviram até aqui com respeito e agradecendo a essa casa e as deputadas que pediram essa audiência para destinação do aeroporto. Eu quero deixar três questões por final. Primeiro, cultura gera e faz rodar a economia, sim. Sim. É importante que se tenha olhos para ver as coisas que ainda não se é visto. Basta ter olhos para ver, gente. A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte. Que eu aproveito a presença da representante do prefeito Fuad aqui e me dirijo à senhora numa solicitação. A prefeitura está buscando um caminho de escuta da comunidade. Hoje à noite e quarta-feira teremos duas reuniões na Regional Noroeste. Hoje vai se discutir saúde e educação, quarta-feira cultura e lazer. Mas eu mesma sugeri no e-mail que a discussão fosse feita lá no Espaço Centro Cultural, que é amplo. Poderia acolher todo mundo. Lá cabem umas 800 pessoas. Por quê? Porque dividir essas discussões... A moradia, inclusive, eles passaram agora para o Urbel. Quem vai discutir a moradia é o Urbel, que vai ouvir os movimentos de moradia. Então, essa tentativa, gente, de dividir o debate em áreas é uma tentativa de enxergar a vida em caixinhas. A caixinha da cultura, a caixinha da saúde, a caixinha da assistência social, a caixinha da economia, a caixinha da educação, a vida não se divide em caixinhas. A gente precisa de uma visão do todo. A gente precisa escutar todas as demandas juntas, e um escutando o outro, é que a gente vai conseguir chegar num ponto em que uns cedem um pouco, o outro cede o outro um pouquinho, e a gente consegue construir, numa construção coletiva, algo que possa não atender plenamente a um grupo, mas que possa ser, no final, resultado da escuta de uns com outros e uma construção coletiva que uns respeitam os outros. Que a gente possa conseguir evoluir para fazer isso. A fragmentação enfraquece a expressão da vontade popular, nos divide os movimentos populares como se nós estivéssemos em grupos adversários. Dilui as forças da comunidade. Dilui as forças da comunidade. Onde é que nós vamos ser ouvidos? Coloca a vida em pequenas caixinhas isoladas, sendo que todos os movimentos sociais que estão interessados na destinação do aeroporto estão todos lutando pela vida. Todos unidos lutando pela vida. Então, por que dividir a escuta? Por que não tornar essa escuta a possibilidade de um movimento escutar o outro movimento? Isso é importante. É assim que a gente cresce como sociedade. É assim que se faz política. Política não se faz só em gabinete, nem apenas em casas parlamentares como essa. A política é o cafezinho, é a conversa no ponto do ônibus, é a conversa entre as pessoas que convivem entre si também. Também. Então, é um movimento popular. Lá nas nossas conversas, nas nossas dificuldades, nós estamos fazendo política. A mais verdadeira, a mais genuína, talvez a menos contaminada. e a gente não é escutado. Quando a gente poderia ter uma oportunidade em Belo Horizonte de sentar todo mundo e escutar um movimento ao outro, se divide a conversa. Então, é uma colocação que a gente traz. Coletivo Cultural Noroeste propõe, por fim, que se crie um grupo de trabalho composto por parlamentares dos três níveis, municipal, estadual e federal. O poder público, a prefeitura de Belo Horizonte e os movimentos populares diversos que estão envolvidos e que têm interesse na destinação do aeroporto. Todos eles, sem exceção. E que esse grupo de trabalho possa ser um espaço adequado e qualificado de escuta da sociedade civil. É isso. Obrigada. Obrigada, Thais. Anotamos a sua sugestão e vamos fazer um requerimento a partir dela. Eu acho que esse tempo de que a comunidade não foi ouvido, felizmente, já passou. Agora a comunidade vai ser ouvida, mas é importante que a gente crie uma instância formal para que, inclusive, para além da gestão hoje do prefeito Fuad, a gente tenha um espaço institucional para acompanhar um processo que vai ser longo, de construção dessa destinação da área. Então, muito importante a sua sugestão. Queria chamar agora o nosso último convidado, que é o Leonardo de Jesus da Silva, integrante do Movimento Cultural do Samba. Salve, Léo. Com você a palavra. Está aberto aqui o microfone? Até que, enfim, está aí, chegamos. A gente fica sempre ansioso, não é? Bom, eu sou o Léo de Jesus, sou de Brumadinho, apenas dois quilômetros da tragédia da Vale. Estou aqui hoje representando um segmento muito invisibilizado nas discussões políticas da cidade, no segmento cultura também. o samba que tanto gera a economia criativa dessa cidade. Bom, primeiramente, antes de me apresentar aqui também, é agradecer esse convite da Bela Gonçalves, da Beatriz, por fazer essa abertura para a gente e pensar essa área como uma das propostas da gente também, enquanto segmento do samba dentro da cultura que é muito ampla na nossa cidade. não é uma demanda de hoje, é uma demanda desde o surgimento dessa capital, de 1889, o samba inaugura essa cidade e até hoje ainda é invisibilizado. Integro também o coletivo de sambistas mestre conga da cidade, fui rei momo em 2013, sou mestre sala e rei de bateria da Acadêmicos de Venda Nova, atual campeã. Hoje estamos aqui com a presença do presidente da Acadêmicos de Venda Nova, Francisco Gonçalves, como outros também de outras agremiações, e isso mostra o quanto essa demanda é grande na cidade, e não é de hoje. Desde a sua primeira escola de samba, o samba agoniza nessa cidade. E hoje estamos nessa casa com essa possibilidade de discutir o samba também nessa proposta dessa ocupação desse terreno, trazendo mais vida, mais cultura, mais formação, mais economia criativa, a partir da cultura do samba também. É fundamental. Agradeço imensamente a vocês por essa abertura. Eu gostaria de apresentar rapidamente, eu sei que todos já estão exaustos, uma breve apresentação de uma análise que eu fiz do terreno do aeroporto Carlos Pratos. Não vai dar para ler o histórico dele. Pode passar as imagens, por favor? Mas, só contextualizar, a gente entende... Pode passar as imagens, por favor? Esses são os momentos graves que a gente vivencia desse aeroporto. Não gostaríamos que fosse assim, mas, infelizmente, é um passado e presente do aeroporto na cidade. A gente sabe que, com o crescimento da cidade, grandes demandas. E, nesse espaço aqui, eu venho pontuar algumas coisas que já estão meio saturadas. Todo mundo sabe que uma cidade-estado como a nossa, que é uma metrópole, que é Belo Horizonte, sofre por inúmeras demandas há décadas. Uma delas é a habitação, sem forma de dúvida. A habitação na cidade é uma carência muito grande, e, quando falamos de população e estação de rua, isso agrava ainda mais. E a demanda da habitação surge de diversas formas, das famílias que crescem, das inundações, das áreas de risco dessa cidade, famílias que vivem em aluguel social até hoje, que a prefeitura já poderia ter se resolvido com a moradia social, e não resolveu. Então, é um arrastar, é uma bola de neve que cresce cada vez mais. Então, a habitação é, sim, uma carta que nós temos que tratar com muito carinho, uma vez que nós, por essa escassez de área, realmente, no perímetro urbano de Belo Horizonte, é muito grande e, com o esturgimento dessa possibilidade, deveria, sim, e deve ser tratada essa questão da habitação. A questão do meio ambiente é indiscutível que tenha que ter mesmo, não podemos mais assolar aquele espaço ali, transformando e inundando ainda mais ali a Pedro II, precisa tratar essa área com, realmente, um espaço para lazer, para cultura, para as pessoas fazerem ali seus momentos de festa, de comemoração, seus piqueniques, para que aquela região realmente seja atendida nesse sentido. E a cultura, como a amiga Thais falou, e falou muito bem, é uma pena a gente ter, e agora, recentemente, a gente teve, parece que o Centro Cultural do Padre Ostat foi desativado, um dos únicos polos de cultura daquela região foi desativado, ou seja, nós não temos espaço de cultura na maior, na segunda maior área de população da cidade. Ou seja, quando, ainda na proposta do prefeito para a ocupação do espaço, não se discutia cultura. Graças à presença da Bela Gonçalves, do Rogério Correio, e uma outra audiência feita pelo FADNOMAM na prefeitura, e com a presença também da secretária de Cultura, ele abriu o olhar para isso e viu que a gente carece dessa discussão também, de um espaço não só, como a Thais mesmo disse aqui, não só para a região noroeste, mas a cidade precisa de um espaço para fomento à cultura que seja de qualidade, para o samba, para as quadrilhas que sofrem desde quando acontecem os campeonatos de quadrilheiros na cidade, do qual também sou júri de quadrilha, que sempre sofrem, assim como o samba na cidade, uma instabilidade, uma insegurança de que os eventos de carnaval e de quadrilha aconteçam. Por quê? Sempre quando chega esse momento, não temos uma lei que nos protege enquanto movimento de quadrilha, não temos uma lei que nos protege enquanto movimento de escola de samba, de blocos caricatos, blocos de rua. Então, assim, vai acontecer o carnaval, vamos ver se vai dar para acontecer. A gente sempre fica nessa disputa. E a quadrilha também. Já houve momentos de querer levar a quadrilha lá para o Alto do Mangabeiras. Quem vai da população assistiu a quadrilha no Alto do Mangabeiras? Sempre o formato da quadrilha para acontecer na Praça da Estação, ainda assim não atende a grande demanda dos quadrilheiros, que é uma das festas mundialmente conhecidas, nacionalmente conhecidas. Temos quadrilhas campeãs nacionais e o movimento ainda assim não tem espaço para ser ouvido, discutido. E aí também a proposta, neste espaço do antigo aeroporto Carlos Prato, também ser discutido e ser ouvido esse movimento cultural tão importante para a cidade, para a nossa cultura mineira, para a nossa cultura de Belo Horizonte e do Estado, que a gente realiza na nossa cidade também os campeonatos de quadrilha, festas juninas do Estado. Isso é muito importante. A defesa do parque já está colocada e nós, enquanto sambistas, nós temos uma grande demanda, que é a pista para o desfile. E nós entendemos, a partir de uma proposta que eu faço... Pode seguir os slides, por favor? Pode seguir, eu já falei aqui. Pode seguir, pode seguir. São algumas imagens da quadrilha aqui do evento junino, que é maravilhoso na nossa cidade, sem sombra de dúvidas. Quem já não assistiu os espetáculos na Praça da Estação, pode seguir, por favor? Pode seguir. Aí, algumas imagens belíssimas do potencial da economia criativa feita pelo nosso Carnaval. São alegorias, são fantasias, tudo produzido em Minas, feita pelos nossos artistas, que inclusive são exportados para fora de Minas. Vocês sabiam que as maiores beldades do Rio e São Paulo, muitas delas são produzidas aqui em Belo Horizonte? Muitos oríveis nossos, muitos artistas nossos, que produzem aquelas estrelas que assistimos pela Globo, são saindo aqui de Belo Horizonte. Os maiores concursos de fantasias aconteciam aqui, Clube Libanês. Está aqui a mãe do Francisco também, que é a Arabela Gonçalves, uma das campeãs das fantasias mais belas que já ganharam ali nos concursos. Belo Horizonte sempre foi o segundo melhor Carnaval do Brasil. Na década de 80, no final da década de 80, nosso Carnaval foi quebrado e também por uma iniciativa política. Perdemos o Carnaval de Belo Horizonte para o Carnaval de São Paulo, onde as escolas do Rio foram potenciar os grêmios de São Paulo. E aí nós perdemos não só o grande evento Carnaval, desfile de escola de samba, blocos, também como os carnavais de rua, os blocos de rua, mas perdemos os concursos, as grandes galas, os grandes bailes que aconteciam, o curso carnavalesco. Perdemos aí um potencial muito grande. E graças agora, a partir de 2010, a partir de um carnaval ser reduzido nas cidades históricas do estado de Minas Gerais, graças a um convênio que o governo do estado assinou com os prefeitos das cidades naquela época, que eu estava presente na cidade administrativa quando isso aconteceu, nós conseguimos conter esse público aqui nessa cidade. E de lá para cá, nós temos um carnaval de rua que não surgiu da noite para o dia, mas também a partir de uma iniciativa política de redução de público nessas cidades históricas, que inclusive tinham um grande prejuízo para o poder público na restauração do patrimônio público. Então, graças a essa medida, também retomamos aí uma nova discussão, que é o carnaval de rua. E, graças a Deus, as escolas nunca deixaram a peteca cair. Há troncos e barrancos enfrentando inúmeros... Eu não posso emocionar. Inúmeros ataques. E conseguimos fazer com que a história do samba não morresse na nossa cidade, fomentando produtores, fomentando os cantores, compositores. Então, hoje, nós lutamos para tombar o samba de Belo Horizonte como patrimônio imaterial da nossa cidade. Não é por qualquer razão, mas para provar que aqui também a gente se faz samba, assim como a Taúfo Alves foi um dos maiores sambistas dessa cidade e do estado de Minas Gerais. Pode passar, por favor? Estou acabando, gente. Pode passar o slide, por favor? Então, eu venho trazendo uma proposta desde... Pode passar, por favor, os slides? Pode passar aqui. Eu venho trazendo uma proposta desde 2013, quando eu me formei, sou arquiteto urbanista, quando eu me formei em arquitetura, eu propus no meu TFG, o trabalho final de graduação, o sambódromo da cidade, trazendo nele toda essa aflição, principalmente do viés da cultura popular nessa cidade, quando você fala da questão do Congado, muito marginalizada, muito esquecida, e hoje nós estamos nessa luta para tombar também como patrimônio antes que nos aniquile também da história da cultura popular do estado, porque tudo move para isso, e nós estamos aqui para mostrar resistência às culturas populares. Então, a proposta desse espaço é um espaço, é um parque ecológico, e o que se organiza nele seria um sambódromo, essa ideia do sambódromo é gerar espaços para toda uma demanda do teatro, toda a demanda da quadrilha, toda a demanda das danças, do feat, da dança, do fã, são inúmeros os potenciais, além de potencializar ainda mais o setor de eventos, de eventos econômicos e também da economia criativa. Dentro dessa proposta, você pode passar, por favor? Dentro dessa proposta também já foi embutida a ideia da criação do Museu Santos Dumont, que eu acho que também é uma grande demanda. Nós sabemos que nós somos o estado berço da aviação do mundo, nós temos muito carinho, muito respeito por isso, e é um absurdo ainda o nosso estado não ter um centro em que nós tratamos com carinho Santos Dumont. Então, a proposta de ter esse museu dentro desse espaço também acontece, assim também como o outro espaço museológico, que seria o espaço museológico da música e do samba produzido em Minas, que é uma outra proposta. Pode passar, por favor? Essa é uma imagem de cima, nós entendemos ali, aquelas quadras brancas ali, seriam as quadras onde estaria sendo atendida ali a habitação social, com o espaço mais abaixo ali, sendo atendido também a demanda da saúde, da educação, e o centro, essa grande linha na pista atual hoje de pousos e decolagens, graças a Deus não tem mais pousos, nós temos ali a pista dos desfiles, onde podem acontecer exposições, as feiras, os eventos, cada arquibancada é seccionada, você pode ter eventos múltiplos acontecendo sobre as arquibancadas e em cima dela, na pista, sendo usadas por teatro, pode acontecer o camping, tem ali a cidade do samba, que é outra demanda gigantesca que a cidade tem com as escolas de samba, as produtoras da cultura do carnaval, que há anos nós vemos visitando terrenos, tentando fazer a parceria com a prefeitura para ceder espaços com comodato para uso da produção do carnaval, das escolas de samba da cidade, assim também como das quadrilhas, mas pensando que boa parte do subsídio que nós conseguimos para realizar os carnavais na cidade é dinheiro público, e muitos hoje, se você for nas agremiações, esse dinheiro público está em um lote vago, com o aço se perdendo, porque não há espaço cedido para que as agremiações possam permanecer viva a história das escolas de samba, que são muitos os patrimônios, e nós entendemos que aquilo é dinheiro público, e nós entendemos que a prefeitura teria que ter um olhar carinhoso para as agremiações do samba, assim como os blocos caricatos também. São dinheiro público, e nós carecemos muito desses espaços para manter ali carro alegórico, fazer a produção do carnaval. A escola de samba tem o seu núcleo nas suas comunidades, elas já realizam atividades culturais, sociais, onde elas estão, mas elas precisam do espaço, do apoio para a produção das alegorias, dos desfiles da escola de samba. Bem na ponta ali do terreno, nós vemos aquela meba ali, que é na ponta mais alta do aeroporto, já estou chamando como sambódromo. Pode passar as imagens, por favor? A gente... Pode parar por aí, por favor? As imagens são bem pequenas. Esse material vai estar disposto na página depois da LMG, vocês podem acessar lá. Então, ali tem o museu, sobre um grande balão também ali, voando ali por cima, o museu do aeroporto, o Museu de Santos Dumont, que a proposta está colocada ali. São muitos... Eu trouxe um videozinho, é possível passar ele? Então, eu finalizo a minha fala aqui e agradeço novamente pela abertura para nos ouvir, nos visibilizar enquanto sambistas dessa cidade e que a gente possa, de fato, nessa oportunidade, ampliar as nossas conversas e, com certeza, construir com a comunidade, que é primordial entender que o evento de carnaval é dois dias no ano. Desfiles de blocos caricatos e desfiles de escolas de samba. Embora esse espaço também pode ser gerado para empréstimos a blocos que precisam de ensaios, que é uma grande demanda, hoje as escolas não conseguem mais nos apoiar nesse sentido. Então, que a comunidade do entorno possa entender, e eu vi aqui, você trouxe uma coisa muito bacana, Thais, que 80% da população local apoia que ali seja um equipamento cultural, tenha equipamento cultural. Essa é uma grande demanda, a gente entende. Sem cultura, a nossa geração está fadada ao esquecimento, de fato. Então, vou apresentar esse vídeo ali e agradecer imensamente à mesa, a todos vocês e a todos vocês que conseguiram me ouvir até agora. Eu falo demais e finalizo aqui. Muito obrigado pela possibilidade. 5 minutos. Eu vou fazer uma consideração de a gente deixar o vídeo disponível na página, como resultado dessa audiência, quaisquer outros documentos também que queiram ser encaminhados. Eles ficam públicos, eles são recebidos pelo presidente da comissão, foi apresentado aqui hoje, também fica disponível. Essa audiência nos mostrou que nós precisamos conversar mais sobre isso. Há uma audiência na semana passada, a segunda audiência hoje, em que pese em comissões distintas, com focos e tentando ouvir públicos distintos, nos demonstrou que a gente precisa fazer mais audiências. E é esse o encaminhamento que eu e a deputada Bela queremos fazer ao final dessa audiência. De modo que a gente tenha mais audiência, que a gente escute mais pessoas e que a gente possa fazer desse espaço, eu lamento pelo padre, pelo paroco que não sentiu que aqui era um ambiente bom quando ele chegou, mas a nossa função é promover esse processo, pelo menos na nossa perspectiva, de promover esse processo de discussão. Então, eu vou deixar esse encaminhamento, que nós possamos ter uma nova audiência em que vocês tragam propostas e projetos para um debate mais público. Porque hoje, em que pese o nosso objetivo, e eu acho que essa foi um pouco a frustração do paroco, em que pese o objetivo era discutir a destinação, ainda ficou muito entre continuidade ou não das atividades. que respeito e é legítimo o posicionamento daqueles que estão lutando pela continuidade. Mas o nosso foco era o debate da destinação. Porque, se nós não discutirmos a destinação, outros discutirão e farão daquele espaço mais um espaço para pequenos grupos econômicos lucrarem em despeito da população com outras perspectivas. Então, nós vamos fazer esse encaminhamento de uma nova audiência. Vai ficar tudo disponível no site. Quem tiver proposições, nós vamos trazer novas lideranças para que também possam discutir. Como agora tem a reunião da prefeitura na região, lá na regional. Uma das escutas é agora. Então, nós vamos encerrar essa audiência também em respeito às lideranças que vão se deslocar ainda nesse trânsito de BH para esta reunião. e porque também nós temos agora uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça que está nos aguardando. Então, nós faremos novas audiências, pelo menos mais uma audiência aqui nesta comissão, para dar continuidade a essas discussões. E vamos focar muito no debate de propostas e de projetos e de escuta à população também, que eu percebi nessa audiência que ela é necessária. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os convidados e convidadas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado.